Tá valendo já. Olá, olá! Deixa eu... Ih, eu não vou ter nenhum... Deixa eu ver por aqui. Deixa eu desligar. Acho que tá valendo. Cadê? Fala aí. Fale, Bebo. Oi! Tem uma surpresa. Olá, olá! Estamos ao vivo, confira aí. Deixa eu abrir o YouTube aqui, porque a gente tá por outra plataforma, pra ter certeza. Pera aí, pera aí. Deixa eu fechar o WhatsApp, que tá barulho. Vocês estão escutando a gente? Estão me vendo, na verdade, porque o Gui tá ali do lado, terminando de arrumar umas coisas, que a gente vai fazer uma coisa muito legal hoje aqui, ao vivo com vocês. Cadê? Coloquem aqui nos comentários. Deixa eu ver se a gente tá ao vivo, né? Falem aqui com a gente. Achou? Pera aí. Meu Deus. Coloquem aqui nos comentários, sim, tá escutando. Tem mais gente chegando, recebendo a notificação. Gui está aqui do lado, arrumando umas coisinhas. E, ó, a fofoquinha de plantão tá onde? Fofocando. Na janela, né, gente? Porque o lugar dela é aqui, ó. Já comeu, acabou de comer. Agora tá aqui, fofocando. A gente tá parado na rua. E aqui tem gente já falando curioso pra saber a novidade. Ih, Danube, eu acho que são tantos, porque a gente tenta contar algumas coisas nos vídeos, mas a gente esquece às vezes de contar e, enfim, é muita coisa. Ó, vou até salvando algumas perguntas aqui, porque a gente vai ter o momento das perguntas. Vamos esperar a galera chegar. Ó, a Anjúlia dando um oi pra Leia, que não viu, tá chegando agora. A Leia tá aqui, ó, bem atenta. Leia, dá oi. Leia, Leia, dá oi pro pessoal. Dá oi pro pessoal. Como estão? Como estão? Vocês falam da onde? Coloca aqui também. Vamos ver se tá tudo certo. Se vocês escutam a gente bem. Vocês estão ouvindo o ruído do climatizador aqui? Porque tá bem quente, né? Então, assim, a gente tá no máximo o climatizador nosso. Mas se tiver atrapalhando aí, eu tento dar uma diminuída. Então, falem aqui pra gente. Se tá funcionando ou não. Ó, tem uma pessoa que falou que amou meu visual de pedrita. Conceito demais. Será que é pro meu vestido, o meu colar e o meu cabelo? Provavelmente. Tá atrapalhando o meu. Ah, que bom, Cid. Que bom saber. Falo de prata, Minas Gerais. Campinas. O som tá bom. Não dá pra ouvir o climatizador. Que bom, Marinha. Então, vou deixar ele no máximo aqui. Dando um arzinho pra Leia. E pra mim, pra mim, pra gente. O Gui já tá vindo. Porque, gente. Alguém fala aí do Nordeste também. Olha. Se bem que falaram que no Brasil todo tá muito quente, né? Então, não tá fácil pra ninguém. Nem tinha reparado. Pronto. E aí, vamos ver. Tem mais gente chegando. Queremos saber de onde vocês são. se quiserem ir mandando perguntas. Também eu vou favoritando algumas. Pra a gente poder responder ao longo da live. Então, fiquem super à vontade. A ideia da live é que a gente poder conversar, bater papo. Faz tempo que a gente não tinha feito uma live. A última foi em janeiro. Sim, sim, sim. Ah, entendi. Vou tirar o microfone ali. A gente quer testar uma coisa de novo. Pronto. O que a gente quer testar nessa live, gente? Temos Guilherme na outra câmera. Tá um inception. O que vocês acharam desse novo rolê de live? Nós vamos fazer... Olha, minha bunda tá ali. Deixa eu virar aqui. Pronto. Então, todo mundo vendo meus fundos. A casa é grande, vocês estão vendo, né? Nós vamos hoje, pessoal. Léia, alguém passou na rua aqui. A Léia não gostou. Léia. Vem, Léia. Vem, Léia. A Léia quer participar. Vem, vai aparecer. Nós vamos hoje fazer uma comida. Vou cozinhar com vocês aqui. Então, nós vamos conversar enquanto a gente tá conversando. Estamos cozinhando. Só que a Gabriela tem que ficar responsável pelas perguntas. Enquanto eu tô cozinhando, ela tem que falar as perguntas. E a Léia também. Olha aqui, ó. Olha a câmera aí, linda. Como é que tá a Léia? Você quer que apareça você inteiro? Não. Não, tem como pôr 0.5? Não, não tá pegando você. Não, não tem problema. A gente vai... Tá. Vamos testar. Vocês vão falando aí o que vocês estão achando. Dá pra colocar 0.5? Deixa eu ver. Não sei. Mas, enquanto isso, vão falando aqui pra mim. De vocês. Vamos cozinhar juntos, sim. A gente vai o que é preparar a janta aqui agora com vocês. Então... Ó, acho que deu. Dá? Bem, bem. Ó, a Ana Júlia tá perguntando se no final manda o Marmitex pra cá. Olha. Deu, deu, né? Vai estar um pouco longe, mas a gente tenta mandar. Pode ser que fique um pouco frio. Tá bom, Mayme. Tá aparecendo você. Tá ótimo. Tá aparecendo a casa inteira. Olha só. A gente tem que ficar mais pro canto aqui pra... Um ângulo que vocês nunca tiveram. Por quê? Vai, pra dar pra... Ah, pra você falar? Fala daí pra saber se a galera tá ouvindo. Galera, vocês estão me ouvindo daí? Vocês estão escutando o Guilherme? Enquanto ele fala lá da cozinha. Que não é tão longe, né, gente? Olha aqui. Olha. Guilherme. É porque se eu ligar o microfone meu... Vai dar... Vai dar eco. É, porque a casa é pequena, né, gente? Vamos testar esse formato novo. Deixa eu chegar. Veja o que eles acharam do formato novo de live. Deixa eu tentar chegar bem pra ponta aqui. Não, você pode fazer o seguinte também, ó. Quando você quiser falar... Quando eu falo, você vira a mesa pra cá, assim. Olha que legal. Pode ser. Vamos... Ó, diz que o Rodrigo disse que tá dando pra escutar bem, sim. Então, ó, vou botar com o fundo aqui do nosso desenho, muito mais bonito. Qual vai ser a janta de hoje? Ô, Bia, não tenho nem ideia, eu acho. Olha, a gente vai construir isso juntos. Porque a gente tem algumas coisas, acho que pode ser uma... Não dá vontade de cozinhar, na verdade, nesse calor. Mas a gente tem coisa de salada, eu acho. Cadê a faca nova? Vou usar a faca nova? Não, qual delas nova? Eu quero as duas, eu quero contar pra eles. Não sei. Tá lá na frente, eu acho. É... As duas são aqui? Acho que pode ser salada e o Gui vai fazer um frango. E, ah, galera, a gente já... A gente finalizou essa semana o nosso mês detox de sem carne, né? Então, vocês vão acompanhar ainda nos vídeos como é que foi aí, o que a gente teve de cardápio, como é que foi o processo. Mas eu tô dando esse spoiler aí pra vocês, vocês estão privilegiados de se assistindo a gente ao vivo pra isso. E a gente finalizou ontem, inclusive, esse mês detox, né? De dois ângulos, ó. Vocês estão vendo eu aqui? Oi, gente. E estão vendo a gente aqui. É... Olha o que que aconteceu. Eu comprei uma faca da China e foi mó luta. Ela ficou presa na alfândega. E chegou em BH, não deu tempo pra gente pegar. Aí chegou em BH, minha mãe mandou pra mim, gente, olha essa faca. Aí na hora que ela chegou, eu falei, ixi, essa caixa é pequena. Era uma faca do chefe, aquelas grandes. Gente, olha, parece uma joia, ó. Um negócio, olha que lindo. Na hora que eu olhei, olha o tamanzinho da faca que veio. Comprou errado. Olha o tamanzinho. Olha o tamanzinho, gente. Olha a minha mão aqui. Olha aqui. Não, mostra o contrário. Olha o que é, ao contrário. Olha o tamanzinho da faca, gente. Era pra ser uma faca grande. Ela é tão tamanho perfeito pra um motorhomem, mas... Essa faca é tão boa. Pra cortar coisas. Aí eu tive que comprar outra. Aí hoje a gente foi numa loja. Naquela Kamikado. E aí eu comprei essa aqui também, que é maior. Só pra vocês terem uma ideia de tamanho, ó. Que eu comprei errado, olha aqui. A diferença de tamanho. Faquita do chefito. Olha aqui. É, essa maior é a faca do chefe, de fato. Só que essa faca é uma marca que chama Shinzu. Quem quiser comprar uma faquinha do chefito, a faquita do chefito... Eu vou vender essa faca. Quem quiser, tá nova. O que vai pôr pra vender no mercado livre. Mas, ó, a Beatriz perguntou se a gente tá vegetariano ainda. Então, Bia, a gente finalizou o nosso mês detox. A gente vai contar depois pra vocês como é que foi essa experiência. Nos vídeos, principalmente. Foi muito boa, de verdade. Só que a gente vai voltar a comer um pouco de carne. Porque pra gente é muito difícil na estrada a gente conseguir repor da forma correta... A gente pode contar aqui também. É, também. Mas ao longo da live, a proteína é de fato animal. A gente tentou comer muito ouro e tudo mais. Mas, ainda assim, é muito difícil pra gente estar na estrada. A gente teria que tomar suplemento e tudo mais. Mas foi uma experiência interessante. Eu acho que a gente vai dar uma diminuída, sim. Porque a gente não encontra carne de qualidade. O preço tá cada vez mais alto. E a gente sentiu uma melhora, assim, no quesito performance de treino, de corrida. Durante esse processo foi quando a gente conseguiu recordes e recordes de treino nosso, de corrida. Pra quem não sabe, eu e o Rio, a gente tá treinando pra fazer uma meia-maratona no dia 1º de junho, no Rio de Janeiro. Cadê? Quem vai estar no Rio lá, torcendo pela gente na chegada? Então, tá sendo um super desafio pra gente esses treinos. E esse mês detox, não só de carne, mas de açúcar. A gente diminuiu muito o álcool também. Foi super importante. Então, a gente não vai voltar 100% pra o estilo que a gente tava antes. Tipo, ah, comer no adoidado, açúcar adoidado, bebida adoidado, que era o estilo que a gente tava em Natal, Ano Novo e Carnaval. Vamos voltar bem regradinho, porque a gente continua tendo esse desafio dos treinos que faz diferença pra gente ter uma rotina santana. Mas eu tive uma ideia de prato. A gente comprou, pra quem não sabe, ninguém sabe ainda. Ah, se bem que tem gente que sabe. Os nossos melhores amigos do WhatsApp sabem. Ó. A gente comprou uma tapioqueira. De fazer tapioca, gente. Olha que incrível. E aí eu pensei em fazer uma tapioca. Assim, eu vou fazer um frango desfiado. Aí eu faço a tapioca. Tem rúcula, tem queijo. E faço uns ovinhos de codorno pra pôr dentro dela. Porque a Gabriela, pra quem não sabe, comprou... Comprei. Eu comprei muito ovo de codorno. Eu achei que não tinha uma bandejinha de ovo. E eu comprei outra. Mas pode ser, pode ser. É porque a gente almoçou já a comida, né? Arroz e feijão e tudo. Então, às vezes, à noite, a gente prefere comer uma coisa mais leve. Vou começar pelo frango, que é pressão. É, que demora, né? Nossa, meu Deus. Vai pôr pressão nesse motorhome. De noite, no calor. Tudo bem. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui. Comecei a mandar perguntas, que a gente vai conversando. Eu vou favoritando algumas perguntas aqui, pra gente responder. O que foi? Vacilamos de não ter colocado, hein? Ó, baby, a luz da cabine tá acesa. Vamos andando. Tirando as besteiras, desembrulhadas e doces já o suficiente. Exatamente. Nossa, eles vão ver ao vivo. A Danube falou que a faca pequena fica pra mim, pra ela ajudar na hora de cozinhar. Ah, Danube, não tem muito espaço aqui. Ou é um cozinhando, ou é ninguém cozinhando. Dois, é difícil. Eu até tento, às vezes, ajudar a ir lavando a louça enquanto Gui cozinha. Só que vocês estão vendo ao vivo aí que não tem muito espaço pra isso, né? Então, eu deixo o Guilherme lá fazendo a mágica dele. Depois, eu que luto com a bagunça que ele faz. Mas vale a pena, vale a pena. Vocês já viram aí nos vídeos que, às vezes, ele faz bastante bagunça. Mas vocês também já viram nos vídeos que ele faz uns pratos deliciosos, né? Então, eu não posso reclamar. Então, ó, a galera falando que tá quente lá também. Já usou muito grampos. Tá quente no mundo inteiro, né? Quem cozinha não lava, a Ana disse. É por isso que o Guilherme cozinha, Ana. Ó, gente, ó, já tem bagunça dela aqui, ó. O quê? Tem louça aqui. Não vai falar que isso aqui fui eu, não. Ó, vocês estão vendo, isso aqui já tava na pia, tá? Então, isso aqui não foi. Não deu tempo de lavar a louça do café da manhã. Diz que já cabe todo mundo viajando junto no motorhome. Viu, gente? Ó, vocês estão vendo aí, ó. A imagem de dois ângulos. O meu ângulo tá fechado. Mas o do Gui é a nossa casa completa. Estão vendo tudo. Tá dando pra viver na pia aqui? Tá. Olha, achei bem interessante, gente. Meio que foi uma coisa meio despretensiosa, essa ideia de fazer. O que vocês acham? A gente pode fazer a live sempre assim? Você acha que fazer uma live sempre assim é legal? Beijo pra nós da Bálsamo. Um beijo, Ana Carla. Beijo pra todo mundo aí da Bálsamo. Saudade de todos. Ó, Georgiano falando aqui. O que vocês estão achando do calor? Eu vou perguntar pra ver se ele tá com cheiro bom. Tá, tá. Não tá com cheiro ruim, então. Eu acho que tá bom. Não, mas é bom onde você tá, né? Quando. E vai ter pelo gileia, tá? Pra todos os lados. Georgiano perguntou. O que vocês estão achando do calor? Fortale, Hell City, tá fervendo. Georgiano. A gente brinca que em alguns momentos a gente quer fugir pro frio. Eu vou ser bem sincera pra vocês que a gente chegou a olhar no mapa a distância que dá. Assim, por curiosidade, obviamente, mas assim, ah, sei lá, surtando, né? O quanto que dá daqui até o Ushuaia a gente olhou a distância, não foi? Era tipo 7 mil quilômetros? 7 mil e 500. 7 mil e 500 quilômetros. Claro que a gente jamais faria isso, né? Seria uma loucura. Mas assim, a gente pensou, nossa, imagina a gente poder ir pro Ushuaia. Tem um dos amigos nossos lá, tá frio. Seria muito massa essa jornada, tudo de novo. Mas assim, a gente não faria isso. Não, e nesse canal a gente não mostrou, a gente começou a mostrar a partir do dia. Quem acompanha a gente aqui desde que a gente chegou no Ushuaia, comenta aqui. Mas assim, isso porque tem alguns dias, eu não vou falar. Eu não vou falar que é todos os dias lindos, maravilhosos no Nordeste, tá? São lugares lindos, maravilhosos. Só que viver no motorhome, viajando pelo Nordeste, gente, eu acho que boa parte do Brasil, pelo que a galera tá compartilhando, de amigos viajantes, vocês e seguidores que estão em outras regiões, tá muito difícil, muito difícil mesmo em alguns momentos. E a gente que mora num carro, a gente tem isolamento térmico, só que o nosso isolamento, ele é muito bom pro frio. Pro calor, ele é bom às vezes até de noite, só que durante o dia, ele retém o calor de uma forma que, pra gente poder trabalhar durante o dia, de dentro do motorhome, não dá, não tem condição. A não ser que a gente tá num lugar seguro, que venta muito, que a gente pode ficar com todas as portas abertas, janela escancarada, trabalhando de computador com coisa dentro, sem problema. Mas, quando a gente tem alguma cidade, a gente tem alguma praia um pouco mais movimentada, a gente não faz isso com receio de segurança. E vira um forno dentro. Então, assim, a gente não consegue ficar. E aí, qual que é a solução? A gente ir pra um shopping, porque aí a gente consegue levar a léia, a maioria dos shoppings hoje já são pet-friendly. A gente vai pra um café, a gente procura um café, que aceita cachorro do lado de dentro, com ar-condicionado. Então, assim, a gente tem trabalhado dessa forma. Ou então, em lugares mais bem isolados, que a gente consegue deixar as portas abertas e ficar do lado de dentro. Mas, de noite, o climatizador tem salvado a gente bastante. O climatizador dá resfriar e a gente abre um pouquinho as janelas e consegue. Agora, de dia, gente, é difícil. Igual, o climatizador, ele tá aqui batendo um ventinho em mim. Mas lá no Gui, vocês vão ver, daqui a pouco ele vai estar escorrendo de suor. O que foi? Caiu uma carreira atrás. Meu Deus do céu. Vivendo o caos ao vivo com vocês. Mas, assim, não tô achando nada legal esse calor, mas quando eu tô dentro de uma água refrescante, é maravilhoso. Então, falei demais, mas tô me abrindo aqui pra vocês, gente. Mas nem tudo são flores nessa vida, né? O que vocês acham? A Marlene é de BH, diz que tá fervendo muito quente. A minha mãe falou que tá fazendo 30 graus em BH à noite. O Brasil todo tá quente. Gente, o que vocês acham? Ia ser uma boa ideia, né? A gente fazer, tipo, uma live da cozinha. A gente faz uma receita por mês. Que eles sugerirem. Que eles sugerirem. Mas você tem que sugerir antes, né? Seria muito legal, né? Seria. Acabou de surgir essa ideia. A gente pode dar um nome pra esse quadro. Qual seria o nome? Ah, não sei. Cozinhando com sobrão. Não sei. Vamos pensar juntos? Dêem sugestões de nome pra um quadro. Na rota da cozinha. Sobre a cozinha da rota. Não, mas é uma ideia pra eles cozinharem com a gente. Então, o frango desfiado. Já vou começar, quem não conhece. Frango desfiado, eu cortei o frango... Opa! Menos um, tá vendo? Baby. Cortei o frango desfiado, ó. Em cubos. E vou reservar, tá? Ó, a Lauren. A Lauren. Estou amando a live assim. Que bom. A Lauren faz parte do nosso grupo de melhores amigos. A gente tem um grupo de melhores amigos do Apoia-se. Depois eu coloco o link aqui fixado. Deixa eu copiar aqui. Pra quem quiser fazer parte, gente, é um grupo de WhatsApp com pessoas que apoiam o nosso projeto. Existem várias formas de apoiar. E uma delas é através do Apoia-se. E eu vou mandar aqui. E a gente tem um grupo exclusivo com essas pessoas. Que sabem exatamente onde a gente está nesse momento. Que sabem o que a gente vai fazer hoje, amanhã. Tudo. Tudo sim. A gente compartilha com eles. Até muita coisa, né, Lauren? E a gente... E eles compartilham. Vocês compartilham com a gente também. Porque é um grupo aberto. Então a gente já trocou várias dúvidas, ideias, dicas. Enfim, vice-versa com a galera. É bem legal. E de vez em quando a gente faz live exclusiva com eles também. Então pra quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui nos comentários. Deixa eu ver como é que eu consigo fixar esse comentário. Eu não consigo fazer por aqui. Vai ter que ser pelo... Pelo... YouTube. Acho que foi. Tá fixado. Então por lá vocês conseguem apoiar o nosso projeto. E terem acesso a esse grupo exclusivo. Que no caso, a Lauren faz parte. E é ótimo. É muito legal. Fala pra Lauren falar o que ela acha do grupo. Comenta aqui, Lauren. Se você tá ao vivo aqui com a gente. Comenta com a gente o que você acha de fazer parte do nosso grupo aí. Da comunidade. Se for, uma coisa de paná também. Nossa, linda. Essa faca é maravilhosa. Ó, uma pessoa falou. Em defesa do Gui, no macerchef também fica uma bagunça. E sai só prato top. Boa. Nossa, linda essa faca é perfeição. O Gui tá testando a faca nova. É boa? Nossa. Cuidado, cuidado. Empolgou, empolgou. É isso aí. Realmente, eu não reclamo, gente. Eu brinco falando que ele faz muita bagunça. Mas sempre vale a pena. E quem sabe eu assisto os vídeos. Sabe que eu lavo a louça escutando uma música ali. Dançando. É um momento... Conversando com a sogra. Conversando com a minha mãe. É um momento que eu ligo pra minha mãe. A gente fica fofocando, batendo papo. Quando eu ligo pra ela, ela fala. Ah, tá lavando a louça? Isso mesmo. E aí, a gente conversa todo momento que eu tô lavando a louça. É assim. É um momento. O que mais? O que mais? Ah, a Margarete de Rondônia. Lembra a Margarete que a gente conheceu ela pessoalmente? Querida, querida. Ó, pra quem não sabe, quando a gente... Há... Quanto tempo atrás? Há um ano e meio atrás. No início do ano passado, a gente voltou pro Brasil de motorhome. Homem meio que fugido do caos da crise que tava tendo política no Peru. E... E a gente voltou pelo Acre, né? A gente voltou pelo Acre, passamos por Rondônia. E aí, depois, a gente tinha uns compromissos no Brasil. E depois a gente retornou de volta pelo Peru pela mesma estrada. Voltando também ali pelo Mato Grosso, Rondônia e Acre. E Peru. Pela fronteira ali com o Peru. E a gente tinha uma seguidora que a gente conheceu num encontro que a gente fez em Curitiba, presencial. Que a mãe dela era de uma cidade de Rondônia. Que era caminho pra gente poder voltar pro Peru. E aí a gente falou, poxa, a gente vai visitar a sua mãe. Vamos fazer uma surpresa pra ela. E a gente fez. E foi ótimo. Foi muito bom, gente. Então, quando a gente tem a oportunidade, mandem mensagem pra gente. Pessoas que moram no roteiro aí, que a gente deve fazer pelo Nordeste, pelo Litoral. Que sempre, quando possível, a gente tenta encontrar, sim, os seguidores, viu? Então, mas a gente precisa saber onde vocês estão. Infelizmente, a gente não consegue falar onde a gente tá o tempo todo, em tempo real. A não ser lá na comunidade, que tá o link fixado aqui nos comentários. Ou nas lives também. Mas, porque nem a gente sabe onde é que a gente vai estar amanhã. Às vezes é complicado. A gente muda os planos assim. Essa é a grande vantagem de morar no motorhome. Mas, só que aí, como a gente sabe exatamente onde ela tava, a gente combinou antes com a filha dela. E foi bem interessante essa surpresa. Foi bem legal. Ó, o Rodrigo disse que ficou excelente o esquema de duas câmeras. Por mim, pode manter assim. Que bom que curtiu, gente. Espero que dê certo. Surgiu uma ideia nova hoje, inclusive. É, pois é. A gente falou que ia testar, porque eu falei... Falei, baby, a gente precisa comer. Vamos gravar você fazendo uma corrida. Só que a gente não sabia se ia dar certo as duas câmeras. Nós estamos em quantos aí na live? Estamos em 63 pessoas. Eu esqueci de postar no Instagram. Mas a maioria das pessoas é aqui do YouTube mesmo. Então, é isso que importa. Inclusive, você tem que ajudar a gente, pessoal. Tem que entrar. O YouTube tá fazendo alguma coisa com o nosso canal. O que tá complicado. A gente tá gostando muito de entregar nossos vídeos pra nossa comunidade. Nossa, que cebola ardita. Ai, eu vou começar a chorar. A cebola tá muito ardida. Você morar no motorhome é isso. A pessoa corta a cebola lá na cozinha, que no caso é aqui do lado. E você começa a chorar. Eu, no caso, imagina ele. Nossa, tá ardendo. Nossa, tá ardendo mesmo, baby. Nossa, cortei a cebola tem duas horas, filha. Mas agora que tá vindo um ar pra cá. O que eu tava falando? Do YouTube. Ah, é, do YouTube. Ah, então, muitos seguidores nossos tão comentando que, às vezes, tem que procurar pelo nosso vídeo porque o YouTube não tá mostrando no feed, desinscreveu a pessoa, ou às vezes a pessoa achava que tava inscrito ou não. Então, dêem sempre uma conferida se estão inscritos, porque, às vezes, pela televisão a pessoa se desinscreve sem querer, ou nem tá inscrito e acaba assistindo sem tá logado na conta. Então, isso acontece bastante. Nós seguimos fortes, juntos, com quem tá acompanhando. É isso. Tiago perguntou se a gente vai passar por João Pessoa. Sim, Tiago. A gente vai. Inclusive, a gente tava montando, mais ou menos, o nosso roteiro. Deixa eu ver se eu consigo te falar mais ou menos quando que a gente pretende estar em João Pessoa. Em cidades grandes, a gente não costuma ficar muito tempo, tá? Tem algumas, inclusive, que a gente vai tentar pular, porque, assim, não é seguro pra gente que tá em motorhome, não é legal, às vezes, ficar na cidade, na rua. Como eu falei, tem essa questão de a gente não consegue ficar trabalhando do lado de dentro, porque é muito quente, tem que ficar procurando estrutura. Mas, normalmente, a gente acaba passando um ou dois dias em grandes cidades, que é onde a gente consegue resolver coisas mais fáceis. assim, encontrar coisas que precisa comprar mais fácil. Mas, João Pessoa, especificamente, a gente acha que vai estar lá pelo meio de abril, eu acho. Daqui um mês, vamos falar, eu acho. Mas, sim, a gente vai passar por João Pessoa. Ó, a Ana disse... Achei que já tinha ido pra o frio. Frio basta, não gosto do frio. Ana, eu achei que tinha bastado o frio que a gente já passou na nossa temporada da América do Sul, mas, olha, eu já tô com muita saudade do frio. Tem uma conclusão que a gente tirou viajando aí pelo Brasil. Começamos pelo Caribe da Colômbia, quem acompanha os vídeos. A gente passou muito, muito mais calor do que a gente tá passando aqui. Então, assim, a referência extrema de calor extremo que a gente tem é o que a gente passou no Caribe, na Colômbia, que foi, assim, quase que insuportável. Muito difícil, muito difícil dormir de noite. Muito, muito difícil. É que viajar de motorhome no calor não é muito o nosso perfil. Se a gente for poder escolher daqui pra frente, onde é que a gente vai escolher os próximos destinos, na Europa, com o novo motorhome, é tentar sempre escolher destinos mais frescos, mais frios, não importa. Porque no frio, pra gente, a gente bota uma roupa boa, uma roupa de qualidade, com tecnologia, a gente não passa perrengue. Agora, o calor, gente, até de biquíni, sem roupa, você tá morrendo. Não dá. O motorhome tem uma peculiaridade, que é isso, o isolamento, ele é muito bom pro frio, mas pro calor, ele mantém o calor por muito tempo aqui dentro. E é uma lata de um carro, gente, é inevitável. E a gente não tem um ar-condicionado. A gente tem um climatizador, que debaixo dele é maravilhoso, mas assim, a gente não tem um climatizador na cozinha, onde o Gui tá. Vocês devem ver ele começar a escorrer, né, assim, daqui a pouco. Ele só não vai tirar a camisa porque ele tá na live, provavelmente. Mas, normalmente, esse é o look de cozinhar de noite. Olha a bagunça. Ai, meu Deus, tá com 2% a bateria do negócio. Que negócio? O celular? É, peraí. Ah, o meu telefone. Não, mas eu tava com o telefone. Ixi, problemas técnicos. Ele vai resolver a bateria. Mas é isso, Ana. A gente descobriu que viajar de motorhome no frio é muito melhor. Mas se for pra escolher um lugar morado, uma casa fixa, eu acho que eu prefiro o calor do que muito frio, porque assim, eu vou ter um ar-condicionado no meu quarto, um ar-condicionado onde eu vou trabalhar. E aí, quando eu quiser curtir o calor, eu escolho. O que vocês preferem por aí? Nossa, eu vou querer assistir essa live. Deve ficar muito incrível. Nossa, uma bagunça. Pose, ó, o casal Boeira deu uma ideia de nome aqui pro nosso quadro. Pose Home Congui. Gostei, gostei, gostei. Vamos ouvir mais ideias. O que mais? O que mais? Cozinhando Congui. Muito bom fazer parte desse grupo seleto, galera. Olha, a Lauren falou aqui. Nossa Senhora, baby, essa cebola tá ardendo muito. Eu vou começar... Primeiro mesmo que eu faço ela chorar. Eu vou começar a chorar aqui ao vivo dessa cebola. Tá ardendo bastante. Eu acho que eu vou botar na nossa Bluette, gente. Olha aqui, quem já viu esse equipamentozinho? Como a gente não quer usar a energia do carro... Será que a galera tá te ouvindo, baby? Ó, o Gui tá ligando... A gente tem esse equipamento da Bluette, a gente já mostrou num vídeo, que é maravilhoso. Quando a gente tá indo em um dia que a gente usou muita energia do carro, chega de noite, esse equipamento segura a nossa Starlink, consegue carregar todos os nossos equipamentos durante a noite toda, que é o momento que a gente prefere ficar, às vezes, com o inversor desligado. Carrega computador, então, assim, tem sido ótimo pra gente. Ah, tudo bem, a gente ficou fora hoje. Então, a Lauren comentou aqui o comentário que eu deixei fixado agora aqui na tela. Muito bom fazer parte desse grupo seleto, galera. Então, pra quem tiver interesse, o grupo que ela tá falando é o nosso grupo da Apoia-se, que tá aqui nos comentários fixado, o grupo da Apoia-se, barra sobre a Rotas, que é uma forma de vocês apoiarem o nosso projeto, poder investir no nosso projeto, que é um grupo que a gente poder investir mais em conteúdo legal, em qualidade de equipamento. E a gente entrega muito por lá também, que é uma forma de vocês estarem mais perto da gente e a gente estar mais perto de vocês. O que é que eu falo aqui? O que é que eu já fiz? Agora vamos passar a voz para a Guilherme. Quer você dar play no... Eu vou mutar o meu áudio aqui, você desmutei? Gente, então, ó... Aqui tem tomate, alho picado, cebola picada e frango. Aqui tem mais ou menos um quilo de frango que a gente comprou. Então, é uma cebola, quatro dentes de alho e dois tomates pequenininhos e pra um quilo. E aí agora a gente vai temperar, fazer ali, dar uma refogada na cebola e no alho, no tomate. Depois colocar tempero, aí tempero eu coloco o que vocês acharem melhor. Aí eu dou uma fritadinha no frango, boto água e pressão nela. Bora lá. Vou botar aqui de novo. Vai dar o play aí? Pode ir. Boa, gente. Então, o Guilherme vai começar a cozinhar aqui. Essa casa vai virar um forno. Vai os dois começar a suar aqui, eu vi. Mas tudo bem, tudo bem. Tá 32 graus aqui. Tá 32 graus. Mas, ó, eu tô favoritando aqui algumas comentários, algumas perguntas. Eu tô lendo tudo, tá, gente? Chegou mais uma galera aí. Explica o que tá acontecendo. O que tá a 40 e poucos graus em Guarujá, eu não favoritou, não sei. Vamos falar outra coisa? Hoje eu tô empolgado, eu tô falando tudo. Ninguém diz, não conhece ainda disso aqui, né? Fala. Isso aqui vai aparecer num próximo vídeo, ó. Ah, inclusive a Lore, ela pediu, né? A receita. A receita, a gente mandou nos melhores amigos, ó. Isso aqui, gente, é um chimichurri defumado. Olha o que a gente fez. É assim, é um negócio que não tem explicação. Nossa, ele abriu esse pote e já tá... É muito gostoso. Mas dá pra gente usar na... E aí o alho que eu usei... Não, esse é outro. Pera aí. O alho que eu usei... Cadê ele? Tá aqui. Alho? Azeite. O azeite. Eu tô todo errado. E aí o azeite que a gente usou, a gente coa ele... Tá vendo? Deu quase metade de uma garrafa, ó. Tá aqui, mais ou menos, ó. E aí esse azeite, ele fica perfumado de um tanto. E aí eu uso ele pra cozinhar outras coisas, entendeu? Então fica a dica. Em breve, nos próximos vídeos, vai aparecer a receita. A gente gravou essa semana. Nossa, falar em azeite, vocês não estão achando azeite caro demais, não? É, gente, a gente tava discutindo isso com os amigos ali mais cedo. Como é que faz? A gente vai começar a fazer coisas sem azeite, né? Sem azeite. E não dá pra ficar usando óleo também, porque não é muito saudável. Tá difícil. Vou ter que ficar esperto aqui pra não bagunçar, porque vai ficar gravado, a galera vai me xingar. Ó, você tá bagunçando demais. E aí, bá, isso vai ser bom pra mim, porque vai sobrar menos bagunça. Tá muito bagunceiro. Aham. Vamos lá, vamos lá. Ai, olha quem tava ao vivo. Não sei se você tá indo, porque eu tô com a gente. Pedro e Bruna, boa noite, seus lindos, acompanhando vocês sempre. Ai, saudades, amigos. Cadê vocês aqui, ó? Pra vocês estarem aqui comigo, encontro o Guilherme e a cozinha. A gente jogando, jogos. Saudades demais. A gente espera vocês no Brasil, pra gente ir junto pra Europa. Pergunta pra eles, vocês não querem entrar aí rapidinho? Eu não sei, eles estão online aqui. Se vocês toparem, tiver com o computador, tá feito com o vídeo. Eu te mando o link, vocês entram na live aí, pra gente bater um papo. Pedro e Bruna estão aqui. Se sim, manda um WhatsApp pro Guilherme. Se tiver, manda um WhatsApp pra mim. Abre o WhatsApp. Eu vou abrir. Mas eu não sei. É porque eu tô meio atrasada nos comentários. Ah, se bem que isso foi há três minutos atrás. Mas então, gente, mandem perguntas que eu vou favoritando aqui. Alguém perguntou, o vídeo aqui na Ilha do Ferro sai quando? Sai em breve, gente. Essa semana já vai soltar o vídeo da gente explorando um pouco do sertão. do sertão, do sertão do Alagoas. A gente já está de volta na Alagoas. A gente saiu do Sergipe. Vocês viram no último vídeo que a gente curtiu uns dias muito mais do que a gente esperava em Aracaju e um pouco ali no Sergipe, em outras cidades no Sergipe também. E foi ótimo, foi ótimo essa decisão da gente poder... A gente passou o carnaval em Recife, olinda. Voltamos pra poder conhecer Sergipe e Alagoas com calma. E o Alagoas, assim, não quer deixar a gente embora. Tô vendo que a gente vai passar mais de mês aqui. Então, é isso. O status hoje é estamos no Alagoas. E próximos vídeos vai ser a gente explorando o interior, o sertão do Alagoas. Se vocês acham que tá quente no litoral, meus amigos, no interior, olha, dá muito mais quente. Mas vocês vão acompanhar o sofrimento nosso. O que foi? Hoje vai ter pega-marido. Aí a gente comprou um tempero que se chama pega-marido. É as coisas das feiras do interior que a gente encontrou aqui. A Lúcia falou, não jogue fora a carne que caiu no chão. Tem um segundo de garantia. É a regra do mil segundos? Não, isso eu já pesquisei e ela era o leia. Claro que é, mas assim... É isso, o importante é mentalizar. Mentalizar. Vocês ouviram o barulho do... É o famoso cheiro que dá vontade de comer, mas não tem como. A Danúbia falou que na próxima live quer me ver cozinhando, na cozinha fazendo uma receita top. Será, Danúbia? Ah, eu não tenho esse jogo de cintura que o Guilherme tem na cozinha, não. Mas, vocês sabem que eu cozinho também, gente. Quando precisa, eu me viro. Mas é que eu tenho um chefe aqui à minha disposição, né? Eu sou mais preguiçosa que o Guilherme mesmo. Eu prefiro depois ficar de boa. Deixa eu ver aqui. Abri. Mas eu não sei se eles estão... Gente, ó. Então, eu coloquei a cebola para refogar. Coloquei a cebola para refogar. Vou refogar o alho. E aí, eu já coloco uma colher de chá cheia de sal. É a medida. E os temperos. Então, aqui no caso, eu vou usar esse pega-marido. Vou usar curry. E vou usar pimenta calabresa. Muita. Tem uma pessoa que deu outra ideia. O mesmo que deram outra ideia. Na caldeira funciona. Na caldeira? No forno, né? Que aqui tá... Esse motorhome virou uma caldeira mesmo. Ai, gente. O que mais? O que mais? Deixa eu ir. Alguém falou aqui que também assiste nossos vídeos da pia. Na pia o quê? Enquanto... Igual eu falei que eu lavo a louça fazendo coisas. Você também lava a louça assistindo a gente? Maravilhoso. Gente, o momento de lavar a louça, ele é necessário. Às vezes, você pode ficar ali, só abstraindo, pensando, refletindo na vida. Se você tá olhando pra uma parede. Ou se você tá olhando pra uma janela, com uma vista bonita. Mas eu gosto de fazer coisas. Eu gosto de ouvir podcast. Eu gosto de ouvir música. Eu me sinto muito animada lavando a louça e arrumando a casa, escutando música. Ou então, falando com a minha mãe. Nós estamos com um problema que a bateria do seu celular tá com 2%, ela tá travada. Não tá carregando por algum motivo. Ixi. Mas assim, tá mantendo em dois. Vai iniciar a bateria do meu telefone. O que mais? O que mais? Ó, uma pessoa perguntou. Quanto tempo vocês ficam no Brasil ainda? Então, Viviana, a gente tem os planos de ficar no Brasil até setembro. Inclusive, a grande novidade... Quer falar agora? Da Cidadania? Pode ser, né? Pode ser. A grande novidade que a gente quer... São muitas novidades que a gente quer compartilhar. Algumas a gente deu alguns spoilers no Instagram. Outras pincelamos no YouTube. Mas assim, a gente ainda não comprou a nossa passagem pra Europa. Pra quem não sabe, a gente voltou aqui pro Brasil. Pra gente poder explorar um pouco do Nordeste. O nosso projeto era o Ushuaia-Alaska. Mas o visto da equipe foi reprovado. Inclusive, tem uma pergunta falando aqui. Se a gente vai tentar tirar o visto pros Estados Unidos de novo. O visto do Gui que foi reprovado. Eu já tenho visto já há um tempo. Mas a gente não vai tentar de novo agora. Porque, gente, é um custo... Até que a fila agora não tá grande. Mas assim, é um custo alto. E tá cada vez subindo o custo pra enviar o motorhome do estreito ali da Colômbia pro Panamá. Pra Cartagena... Não, da Água de Cartagena ali pro Panamá. E a gente fez umas contas que não valia a pena, sabe? A gente pode depois pegar um voo e ir pros Estados Unidos quando já tiver o visto. E fazer um olê voltando com o motorhome que a gente comprar, alugar nos Estados Unidos. Enfim. Esse rolê de conhecer o Alasca, fazer esse caminho todo, ele está pausado. A gente não insistiu disso. Mas aí a gente retomou o plano que a gente iria fazer depois do Alasca de qualquer forma. Que é o plano de ir pra Europa pra dar a entrada na cidadania italiana do Gui. O Gui tem o tataratataravô dele. Era italiano. O bisavô do meu avô. O bisavô do avô dele era italiano. E a cidadania italiana é uma que permite muitas gerações pra trás. E a gente já tá com toda a documentação pra dar essa entrada. E vamos fazer a cidadania através da via administrativa. Que é você morar na Itália, no interior da Itália, por alguns meses. Existe a via judicial que você faz pelo Brasil. Que demora aí, pode demorar de 5 a 10, 15 anos pra sair. Mas sai. Já lá, você morando, de fato, tendo uma residência fixa no interior da Itália. Pode sair de 3 meses, 4, 5 meses. Que é o que a gente vai fazer. Porque a gente já tinha o sonho de, depois desse projeto aqui pelas Américas, fazer a Europa de motorhome também. E aí, a gente só adiantou esse plano. Vamos pra lá. Porque com a cidadania italiana, o Gui como cidadão italiano, ele não precisa mais de visto pra ir pros Estados Unidos. Aí, tudo se resolve. A gente faz tudo de forma muito simplificada. Gastando muito menos dinheiro do que se a gente enviasse motorhome, ficasse tentando tirar visto. Então, esse é o nosso plano pra quem não sabe. Porque a gente já vem contando isso em outras lives, em outros vídeos. E a novidade é que a gente tá com um novo parceiro pra fazer tudo isso acontecer. Na verdade, já está acontecendo. Vou até colocar o contato deles aqui pra quem tem interesse, o arroba. Que é a Infinity Cidadania. A Infinity Cidadania, eles fazem cidadania italiana, alemã e portuguesa, eu acho. Ficou muito errada. Mas eles têm um foco muito forte na cidadania italiana. Pra quem quer fazer pelo meio judicial no Brasil. Pra quem quer morar na Itália. O diferencial dele é toda a assessoria deles. É toda a assessoria em todas as etapas. E a etapa que a gente tá hoje, a gente tá meio que entre as primeiras duas etapas. Que é a primeira etapa da cidadania. É você trazer o documento que é o... Como é que chama o documento? A Certidão de Nascita. A Certidão de Nascimento. A Certidão de Nascimento do antepassado do Gui, que é o seu tato. Giovanni Durso. Encontrar ela lá no interior da Itália, que a gente já sabia onde tava. Já encontramos. Ter a assinatura dos órgãos responsáveis lá na cidade e trazer pro Brasil... Desliga só a tela ali, vê quantos porcento tá, senão vai cair a live. 37. Tá. Trazer a via original pro Brasil. Está já a caminho daqui, provavelmente na próxima semana já deve chegar esse documento. E a gente já deu início ao ecolhimento das certidões no Brasil. Que são já os antepassados, descendentes que moraram e nasceram no Brasil. O legal da Infinity é que eles não trabalham só com a cidadania. Inclusive, tipo assim, suponhamos que você é estudante, quer fazer um intercâmbio. Isso é até novidade deles. Eles te auxiliam pra fazer o intercâmbio. Ah, você quer comprar um imóvel na Itália. Eles têm uma imobiliária na Itália. Ah, vocês querem alugar um imóvel na Itália. Eles têm uma imobiliária que também aluga imóvel na Itália. E além disso tudo, eles também fazem a cidadania. Então, por eles terem todo esse trabalho já segmentado, assim, em várias áreas, você não precisa ficar contratando um tanto de empresa e ir atrás de um tanto de coisa. Eles fazem tudo. Então, isso foi um dos pontos que a gente escolheu por eles, né? Então, agora é torcer pra dar certo à cidadania, né? Mas independente de cidadania, a gente vai pra lá. Sim. E é isso a novidade que a gente tá com esse parceiro novo, que tá já fazendo acontecer. Então, já está rolando o processo da cidadania. E a gente já começou a olhar a passagem, inclusive. O nosso plano, então, é sair no final de setembro. A gente queria sair no início, só que surgiu um casamento de um grande amigo. É nosso, um amigo do Gui de BH, que vai casar no meados de setembro. Foi o nosso padrinho de casamento. E a gente, coisas que são muito difíceis quando você mora na estrada, é a gente perder momentos especiais, né? Estando longe. Momentos de amigos, família. E como a gente já vai estar por aqui, a gente resolveu estender um pouquinho mais o nosso estadia, né? A nossa viagem aqui pelo Brasil. Então, a gente vai ficar até final de setembro. Então, a gente tá olhando passagem aí, final de setembro, pra gente poder ir pra Itália. E a nossa residência na Itália vai ser na Sicília, gente. Ai, animadíssima. Chiques ou não. A gente não sabe a cidade ainda, porque quem faz todo o processo de organizar a residência, eles entregam tudo pronto, você não precisa fazer nada. É a Infinity Cidadania também. Então, eles também têm um braço. Eles têm um braço da Infinity, que lida com a cidadania, e o outro braço com essa residência fixa lá também. É, pra quem não sabe, existem dois tipos de cidadania italiana que você pode tirar. E aí, por que a gente não sabe a cidade ainda? Porque o processo no Brasil é demorado justamente porque tudo é feito no Brasil. Então, a fila de processos é enorme. Como a gente vai morar na Itália, eles mandam a gente pra uma cidade que eles já sabem que a fila tá quase zero. Então, o nosso processo anda muito mais rápido. Por isso que se vai pra Itália através do processo administrativo. Não precisa entrar com advogado aqui no Brasil pra fazer um processo, pra ir pra embaixada italiana, pra depois chegar na Itália. Por isso que é mais moroso. Então, a gente fazendo dessa forma vai ser muito mais rápido. Por isso que a gente deve ir pra uma cidade pequenininha, provavelmente. E aí, eu acho que vai ser muito legal, porque a gente vai mostrar tudo aqui no canal, desde a gente saindo do Brasil, a gente chegando na Itália, todo esse processo, a gente mudando pra essa casa, depois a gente procurando o nosso motorhome pra comprar. Então, eu acho que vai ser uma época bem gostosa, né? Assim, de acompanhar. É, é uma fase muito de novo pra gente também. E não tá tão longe, né? Eu acho que aí, cinco meses... Gente, vai passar muito rápido. A gente já tá em final de março. Gente, semana que vem é aniversário de Guilherme. Soltando aqui dia 26 de março. Ó, 26 de março, hein? 28 anos. 28 anos. E depois o meu. Mas aí, primeiro de Guilherme. Mas a gente pode fazer... A gente até brincou. Imagina fazer uma live de aniversário. Mas eu não sei o que a gente vai querer fazer. Eu vou descobrir. Mas é isso. E até falando de cidadania ainda, uma pessoa comentou aqui, baby, você sabe melhor. Ficou sabendo que tem um projeto de lei italiano que se aprovada vai atrapalhar um pouco esse sonho da dupla cidadania. Que, inclusive, eu vou tentar mais tarde. Um pouco não. Ótimo ponto. É ótimo ponto. Não é um pouco. Vai atrapalhar muito, tá? É um projeto de lei ainda. Não é nada definitivo. Então, basicamente, você vai ter... Eles estão querendo aprovar três pontos. Eu ouvi falar que dificilmente eles aprovam os três. Vão ser dois ou somente um. Mas são três pontos muito significativos. Atualmente, você não tem geração da sua família para pedir a cidadania. Então, o meu caso, por exemplo, é o bisavô do meu avô. São tipo seis gerações para cima. Eles estão querendo aprovar um projeto para passar para três gerações. Então, isso sendo aprovado, se meu bisavô fosse italiano, eu já não tiraria. Entendeu? Então, isso é ruim. Outro ponto. Em vez de você não precisar falar italiano, eles querem que você fale italiano. Então, você vai ter que fazer uma prova de italiano. Outro ponto também, que é o terceiro, é que você tem que estar morando na Itália por pelo menos dois anos. Então, eles falam que dois desses três pontos vão ser aprovados. Para mim, o pior deles é a questão das gerações. Porque, por exemplo, para mim, já não daria por conta do meu avô e acredito que grande parte da galera. Então, para quem tem parente italiano, mesmo que seja distante, já seria interessante começar o processo agora, porque se você começa o processo agora e a lei muda daqui seis meses, o seu processo já está andando e a lei vigente é a lei de quando você entrou. Então, quem estiver interessado... Ó, sua mãe está mandando mostrar a lei aí. Mostra! Então, é isso. Mas, sim, a gente está bem animado. Só que, ao mesmo tempo, gente, a gente tem ainda abril, maio, junho. Julho, a gente já quer estar ali perto de Goiânia, o BH, para a gente poder reformar o motorhome. Porque, sim, gente, o nosso motorhome está à venda. A gente vai dar uma reformada. Eu acho que eu botei na geladeira. É, nele. Mas a gente quer continuar fazendo algumas viagens, algumas expedições, assim, entre a gente. Então, dêem ideias de que lugares a gente pode conhecer no Brasil, ainda sem motorhome, porque a gente vai estar com o elíquido reformando. Mas a gente tem ainda alguns meses aqui pelo Brasil, que eu acho que vai ser incríveis. Vão ser incríveis. Mas tem muita gente falando que não está assistindo a gente por causa do Brasil, né? A gente está triste com isso. É, tem algumas pessoas que falaram que perderam o interesse no nosso canal, porque a gente não está mostrando coisas fora do Brasil. Só que, gente, o nosso Brasil é maravilhoso. E o que a gente está vendo e vivendo aqui é, assim, tem coisas que só tem aqui, que a gente não encontrou fora. Não tem comparação, sabe? E para a gente está sendo muito gostoso, especial, porque a gente fala a mesma língua. A gente tem histórias parecidas de vida. E a gente poder... A gente se conecta muito mais fácil com as pessoas daqui do que fora. O Brasil são pessoas muito mais calorosas do que nos países que a gente visitou, apesar de sermos todos América do Sul, América Latina. Mas, assim, está sendo incrível, incrível. Os próximos vídeos, que é do Sertão, gente, está incrível. A gente viveu coisas e viu coisas, assim, que, sério, foi maravilhoso. Maravilhoso. A gente só não ficou mais tempo por lá, porque a gente estava morrendo de calor. Mas vocês vão ver histórias lindíssimas que a gente contou e presenciou, que vai ser lindo. Inclusive, a gente está postando dois vídeos por semana. Então, o próximo vídeo já sai domingo e depois na outra quinta-feira. O que mais? Mandem mais perguntas para a gente ir conversando. Tem algumas... Ó, mandaram um superchat aqui para a gente. Marcos, o que foi? Acidente grave. Gente, é assim. Cozinhar... Viver com o Guilherme é assim. Baby, acidente grave. O que aconteceu? Tem que colocar a tapioca aqui de robertura. Ai, foi um pouco. Ai, meu Deus. Eu que lute depois para limpar. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai sair gostoso. Mas, ó, o Marcos mandou um superchat para a gente. Obrigada, Marcos. A gente sempre brinda quando a gente recebe um superchat. Só que a gente não tem nada para brindar hoje. A gente está meio fit, né? Tem água. Inclusive, eu queria uma água. Tem água para ele. Obrigada, senhora. Só me molhando. Mas, muito obrigada, Marcos. E o Gui perguntou. E ele perguntou. Gui, você sabe fazer mocotó? Não. Nunca fez. Não, não sabe. Se você tiver a receita, Marcos, manda para a gente. Eu usava mocotó para pescar, sabia? Para ele fazer. Mas, não, não sabe. Tá. Uma pessoa perguntou se a gente pretende ir para Portugal. Sim, agora a gente quer rodar a Europa inteira. Mas, a gente quer dar um foco muito grande nos países ali do leste europeu. Que eu sou apaixonada. Não, foco não. Nós não dá foco onde estiver bom, tá, gente? É, mas eu, o nosso estilo que eu conheço, ninguém vai gostar também. Eu acho que a gente vai focar muito ali no leste europeu. Lugares pouco explorados, sabe, turisticamente. A tapioca. A tapioqueira. A tapioqueira. Já tá cheia, hein? Vamos estrear ela hoje. Das mesmas criações da cuscuseira, a tapioqueira. Vai, sua vez. Ó, gente, então, seguinte, coloquei aqui o frango, já dei uma seladinha nele de leve. Então, vocês viram, alho, cebola, tomate, aí os temperos, eu coloquei curry, pega marido, o que mais? Pimenta calabresa, o chimichurri que eu fiz ali. E aí, já põe sal também. E aí, o que eu faço agora, ó? Eu vou pegar um pouco de água. Então, ó, a gente vem aqui. Pega um pouquinho de água. Opa. Vou encher mais ou menos uma xícara aqui de água, ó. E aí, eu vou colocar aqui de novo, ó. Não, mais uma. Tem que cobrir o frango. Tem que cobrir o frango. Se não cobrir o frango, não tem jeito. Tem que cobrir o frango. E é isso aí. Eu acho que vocês vão curtir essa live. Então, é uma bagunça, né? Mas a gente vai tentar melhorar pras outras. Então, é isso, ó. Coloquei o frango. Agora, fechar a panela de pressão. E aí, depois que eu fechar a panela de pressão, é... Ó, vamos fechar ela aqui. Fechou. Beleza. Aí, é o seguinte. Fechou a panela de pressão, espera ela pegar a pressão. Pegou a pressão, abaixa o fogo, 15 minutos, tá pronto. É isso. Pode abrir o microfone, meu amor. Já tô fervendo, tá muito quente. Nossa, 34 graus aqui na frente. Nossa, nem começou a pressão. Ó, querem saber qual é a Leia. Vem cá, vem. Olha, baby, tá arrumadinha aqui a cozinha, viu? Verdade. Gente, acho que a gente pode fazer a live todo dia quando o Guilherme for cozinhar, pra ele poder ficar bem contido na bagunça. Vem, Leia. Vem, Leia. Vem cá. Acho que ela quer água. Ah, vai pegar água. Cadê? Bora, quer botar água dela aqui perto? Eu posso filmar com a outra câmera aqui? Peraí, quem quer ver a Leia? Se bem que não chega, por causa da bateria. Não, eu já mostro ela. Vou esperar ela beber água, eu já mostro a Leia. O que mais? O que mais? Vamos ver aqui, tem mais perguntas. Mandem perguntas, mandem perguntas. Eu tenho algumas aqui, ó, perguntaram. Ai, meu Deus. Vocês vão construir um novo motorhome na Europa ou vai pegar outro? Então, Jayana, a gente vai pegar um outro usado e talvez fazer uma reforma. Por quê? Pra gente construir um novo, a gente queria muito. Nós somos construtores, né? De motorhome, a gente ensina pessoas a construírem o próprio motorhome, inclusive, com o nosso curso. Mas a gente pesquisou e conversou, inclusive, com alunos nossos que constraem motorhome em Portugal. Charaz, nós também, Gabi e Gui, The Carpet Man. Eles falaram que o processo de legalizar a documentação de motorhome é um pouco morosa na Europa, bem demorada. Isso poderia atrasar bastante o nosso projeto. E como a gente não é de lá, e aí seria um pouco complicado pra gente conseguir essa autorização e sair com o carro de forma legal, né? Seria um pouco difícil. Então, não é uma possibilidade pra gente por conta disso, porque talvez a gente não tenha esse tempo de ficar esperando sair uma documentação de um veículo pra ser motorhome, né? Na Europa. A gente viu que os preços são muito acessíveis, eu digo, muito mais barato que você for comprar um motorhome mesmo usado no Brasil. Então, por isso que a gente vai vender o nosso motorhome aqui. Com o dinheiro que a gente vendeu o nosso, a gente consegue comprar um motorhome em um bom estado, um carro novo, mais novo que o nosso. E ainda sobrar dinheiro pra gente fazer uma reforma, fazer uma reserva pra gente poder gastar durante a viagem, se for preciso. Então, esse é o nosso plano. Cid falou, falando inevitável, em que filme estão da MCU? O último que a gente assistiu foi Doutor Estranho. É, o próximo é Pantera Negra. Como é que é? Pantera Negra. Não, Wakanda Forever. É, Wakanda Forever, Pantera Negra. Ó, tem aqui... Evaldo, boa noite, sigo vocês, me vejo no lugar, principalmente quando vocês passaram na minha terra, Belém do Pará. Ai, que demais, Evaldo. Olha, a gente gostou demais de Belém, sério. Eu vou tomar um tacacá, curtir, dançar, ficar de boa. Guilherme, essa live vai ficar salva. Mas quando eu chego no Pará, eu me doei, o tempo voa. Eu não consigo cortar, porque se eu não mostro ele na minha câmera, ele tem uma câmera mostrando ele. É isso, gente. É isso que eu convido todos os dias. O que mais? O que mais? É a pessoa falando, às vezes acho que a novidade será filhos. Não, Marcos? Ainda não. Nunca filha nossa é a Leia. Mas calma que ainda tem outra novidade que a gente quer contar pra vocês. Quem não viu no Instagram, vai saber agora no YouTube. Espera que a gente já vai falar. Ah, gente, agora, não contei. Isso que eu filmei ali é... Vou fazer ovo de codorna agora. Porque eu amo ovo de codorna. E aí eu comprei uma vasilha de ovo de codorna. A Gabi não sabia, ela foi no supermercado e depois comprou outra. Então a gente tem muito ovo de codorna. Então eu vou dar uma dica muito boa de ovo de codorna aqui pra vocês. Primeira coisa, bota água pra ferver. Na hora que ela estiver fervendo, a gente vai colocar os ovos. E aí eu vou dar a dica. Agora? Ou agora não? Hã? Agora? Você vai dar a dica agora ou agora não? Não, eu tô pra fazer. Ah, tá. Deixa eu mostrar aqui. Agora? Tem do... Gente, tem uma plantação. Tem uma grande aqui. Tem uma grande de codornas. Eu falei, imagina se virar tudo. É, eu tô procurando. Tô voltando aqui pra achar os comentários. Mas então. Danuba perguntou se eu gosto de ouvir audiobooks. Se sim, quais audiobooks? Danuba, então, não aderimos ao audiobook ainda. Apesar que a minha irmã, que estava aqui nessa live, não sei se ela está ainda. Se sim, irmã. Manda dicas de audiobook. É a pessoa que mais escuta audiobooks. Que eu já conheci na vida. Ela conhece todos. Ela é. Então a gente já baixou Duna e Harry Potter. só que a gente começou a escutar Harry Potter. Mas a gente gosta muito de alguns podcasts mais dinâmicos. Porque a gente tem muito sono na estrada. É, porque se fica uma coisa com a mesma voz por muito tempo e tal, às vezes a gente dá sono. Mas alguns podcasts que são de história que a gente gosta muito são todos os podcasts do Chico Felitti. Chico Felitti. Chico Felitti, que foi o primeiro que a gente viu. A Casa Abandonada. Depois o Ateliê. E depois a Coach. E por último a Coach. Que são assim, muito bons. Casos reais. É tipo um investigativo. Investigativo. É jornalismo investigativo. E aí ele faz... A gente aprende muito. É. Só que a gente assistiu. É muito rápido, né? Porque a gente pega uma estrada longa e a gente vê e meio que escuta tudo de uma vez. É. Tá, deixa eu ver aqui o que mais. Mais perguntas. Vai nos favoritos ali. Eu já tinha... Tal, tal... Esse... É, vocês comentaram que a Leia tem relação com a Princesa Leia. Agora é de Star Wars, que vocês são fãs. Dentro do mesmo estilo. Vocês também gostam de Star Trek? Quem sabe um gatinho chamado Spock. A gente... Eu já vi Star Trek, mas acho que a gente nunca viu... Eu adoro. Eu adoro. Meu pai é aficionado com Star Trek. Eu prefiro Star Wars. Não, mas você nunca viu Star Trek? Já vi, mas não da forma que a gente viu várias vezes. Tá, quem é o Spock? É o principal. Não, não. Tem vários principais, mas quem que ele é? Ai, não sei. Então você tem que ver de novo. Eu vou fazer a Gabriela assistir Star Trek, tá? Não, não. Prometo. Você vai gostar. É muito legal também. Mas a gente não pode ter um gatinho, mas... Porque o Gui tem alergia a gato. Apesar da gente saber que essa alergia é uma alergia que vai se perdendo tempo. Mas assim, a gente tá viajando com os amigos Cargumelo. Alívio, Danilo. E eles tem um gatinho que é o Feijão. E toda vez que o Gui entra lá no motorhome deles e passa um pouco lá, depois ele já fica com o olho vermelho. Não, gente. É espirrando, olho vermelho, minha barba coça. É muito ruim. O que mais? Então tá. Então é isso. Perguntaram se a Leia vai junto, gente. Gente, vocês acham que a gente vai deixar a Leia pra trás? É claro que ela vai, gente. Inclusive tem uma documentação gigante que a gente tem que fazer com pelo menos três meses de antecedência antes do nosso voo, que ela tem que fazer um exame. Deixa eu sair? Não, tá aí. Aí, Bebe, você acha uma água ou da geladeira? Não, tô com muita sede. A nossa garrafa de água é uma enche, eu não sei cadê. Qual? Tá lá na frente? Ah, eu acho que deve estar lá na frente. E virou a câmera. A câmera virou. Não sei por quê. Vou arrumar, peraí. Tá vendo de ponta cabeça. Não. Voltou. Mas a documentação que a gente tem que fazer pra ir com a Leia pra Europa, alguns países da Europa, Estados Unidos, é uma sorologia de raiva que tem que ter uma quarentena de 90 dias. Que é, a Lela, teoricamente, não pode sair do Brasil a partir do momento que ela fez esse primeiro exame por 90 dias. Antes do embarque dela. Então, a gente tá organizando isso. Então, tem que ser com pelo menos três meses de antecedência. Ó, Grazi, mandou um super chat aqui pra gente. Obrigada, Grazi. Vou brindar com água. Olha, um abraço da Grazi e do Bruno, aqui da Nova Zelândia. Venho explorar essa ele incrível de motorhome também. Grazi, nossa, seria o nosso sonho. A irmã do Gui mora na Austrália. Inclusive, a gente tava falando com ela essa semana. Ela tava assim, vem pra cá, desiste da Europa, vem pra cá antes. Só que assim, não é perto, né? Minha irmã mora na Austrália tem oito anos já. Ela já é cidadã australiana. Ela morou em Sydney. Agora ela tá se mudando pra uma cidade perto de Brisbane, no norte. Ó, gente, pegou pressão? Pegou pressão, diminuiu o fogo. Bota aqui no cronômetro 15 minutinhos. E é isso. Boa. Mas muito obrigada, Grazi. Quem sabe quando a gente visitar a irmã do Gui, sim, é um plano, tá do ladinho. Falam que a natureza, a parte selvagem dessa parte da Oceania, falam que é incrível, maravilhoso. E é o que a gente gosta, né? Então, quem sabe tá nos planos. Corta para a câmera do Gui. Peraí, cadê? Pode ir. Tá aqui? Pode ir. Gente, peraí. Ô, meu Deus. Quem que eu tiro por aqui? É melhor, eu acho. Eu não consigo ativar o seu por aqui, não. Tem que ser daí. Ah, então eu vou falar aqui, ó, gente. Primeira coisa. Grita. Não joga ele lá dentro de qualquer forma. Ele o quê? Os ovos de codorna. Então, basicamente, ó, deixa eu colocar aqui perto aqui, ó. Vocês vão pegar o ovo de codorna aqui. Deixa eu baixar aqui mais, peraí, ó. Eu gosto de fazer assim, tá? Eu pego o ovo, eu coloco numa cuia. Então, eu coloco aqui um canto de ovinho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, opa, onze, doze. E aí, ó, depois que eu coloquei tudo na cuia, muita hora nessa calma, um foi pro saco. Um, ó. Coloquei lá dentro, pra não quebrar. E agora vem um segredo, gente. Rapidinho, já pega uma colher. E aí, ó. É. Dois minutos, girando assim, ó. Sentido horário, sentido anti-horário. Marca aí pra mim, meu amor. Mas aonde que eu vou marcar? Ó. E aí, ó, depois de dois minutos assim, pode soltar e mais oito minutos. Então, dois minutos fazendo o redemoinho pra um lado e pro outro. E oito minutos sem redemoinho. É isso. Segredo contado. Nossa, deixa eu falar que o meu olho tá ardendo ainda da cebola. Eu preciso aumentar esse climatizador aqui. Para o máximo. Ai, tá muito quente. Teve um louco que caiu. Caiu aonde? Tem que pegar, bem. Eu vou tentar, né? Agora não tá. Meu Deus. É o caos, essa cozinha. Acho que a gente pode chamar o quadro... Caos na cozinha sobre as rotas. De frente com Gui na cozinha. Gostei. De frente com... Porque tem de frente com a Gabi, mas é o de frente com Gui na cozinha sobre as rotas. Muito grande. O que vocês acham da gente chamar de sobrecoxa? Ou então de sobremesa? Aí depois a gente cria um canal de roupas, sobretudo. Isso, é que a gente teve um dia que a gente começou a viajar em nomes que a gente... A Ju, na hora de a gente começou a viajar em nomes que tem uma ligação com sobre rotas de forma natural. Você marcou o tempo, meu Deus? Não, baby. Eu não tenho onde marcar. Não tô com o telefone. Deve ter dado dois minutos, né? Não. Não? Desde que você falou, não. Marcos perguntou, mandou mais um superchat. Muito obrigada, Marcos. Ele perguntou se na Europa pode usar a CNH do Brasil ou tem que tirar um documento próprio da Europa. Sim, você pode tirar, usar a própria CNH do Brasil, mas por tempo limitado. A gente que quer ficar muito tempo, a gente tem que tirar a carteira internacional, que é basicamente você fazer uma solicitação aqui no Brasil pela internet da carteira internacional. Você paga uma taxa, obviamente. Então, a gente tem que fazer isso antes, mas com a sua carteira tradicional daqui, você pode. Beleza? Perguntaram aqui para a gente, vocês têm parcerias na Europa para facilitar a nova casa? Você diz a nova casa fixa que a gente vai ficar por uns meses na Itália ou o motorhome? Se for a casa fixa, sim, a Infinite Cidadania, que a gente... Vou até colocar o arroba do Instagram deles aqui para vocês conhecerem, para quem entrou agora. É quem está com a gente, é um parceiro novo que está com a gente para facilitar todo o nosso processo da cidadania. Quem tiver interesse da cidadania italiana, mandem mensagem para eles, falem, ah, cheguei aqui pelo Sobre Rota, quem sabe eu tenho um desconto legal, tem um processo... Facilita o processo aí para vocês chegarem pela gente, fala lá com eles, que eu acho que é legal. Isso nos ajuda também. E eles também são especialistas na residência italiana, na Itália. Porque você chegar, a gente já ouviu de muitos amigos que foram para lá para conseguir a cidadania, que foram sozinhos. E é um processo muito difícil, que existe uma resistência muito grande no interior da Itália para conseguir uma residência para estrangeiro, por exemplo, de forma fácil. Então, com eles, a gente já conseguiu tudo. Ele já tem toda a documentação, todas as casas, apartamentos prontos para serem alugados por nós, brasileiros, que vamos morar lá para conseguir a cidadania. Ai, me dá um pouquinho de dimento. Agora, para o motorhome, não. A gente já vem pesquisando algumas empresas que são como se fossem concessionárias, que vendem carros usados, no caso, motorhome usados, que alguns amigos conhecem. Mas, assim, a gente quer chegar lá e olhar pessoalmente, porque é um tipo de coisa que só pela internet a gente não consegue decidir nada. Mas a gente aceita indicações de lugares que vendem motorhomes usados na Europa, para quem souber. Ui, gente, está muito quente! Ó, o Hélio perguntou. O Gui já fez a Gabi torcer para o nosso cabuloso e já levou ela no Mineirão? Até camisa eu tenho. Eu dei uma camisa de presente para ela. Levei ela no Mineirão, levei ela no parque, na Arena do Palmeiras, e levei ela na Arena do Corinthians. E em Goiânia também. E em Goiânia. O Cruzeiro ganhou os quatro jogos, velho. Você acredita? Pé quente que eu sou, viu? O Cruzeiro ganhou, não lembro contra quem, no Mineirão. Era campeonato mineiro. Contra o Palmeiras foi na Copa do Brasil de 2017, que a gente foi campeão. Contra o Corinthians foi na... Que a gente foi campeão no outro ano. E em Goiânia foi contra o Atlético Goianiense, lá no estádio deles, que a gente ganhou também. Então é pé quente essa menina, viu? Faltam ir mais, né? O Gui estava até olhando que tinha alguns jogos aqui no Nordeste, né? Ah, eu prefiro não falar. Mas já foi. E agora vão ter jogos... Qual o campeonato? Vai ter outro país? Vai ter Sul-Americana, né? Nós vamos jogar contra um time da Colômbia, um do Equador e um... Equador, Colômbia... Equador, Colômbia e Chile. Aí o Gui pensou, nossa, imagina que legal seria a gente estar viajando por lá quando a gente estava e ter jogo do Cruzeiro. Mas, infelizmente, nós estamos por lá mais. Mas seria muito legal hoje, de fato. Jefferson, manda um abraço para a Luciana, de Goianinha. Um beijo e um abraço, Luciana. E para você também, Jefferson. Ai, estou solucionando. Vem, né? Vem aparecer na live. Vai estar muito quente aqui, né? Deixa ali embaixo, ali do... Olha a bateria do... Nossa, está solucionando. Responde... E, Gabriela começou a soluçar, ferrou. Compre um motorhome igual do Los Bidus. A gente conversa muito com o Los Bidus, Jussara. A gente vai tentar num lugar que eles compraram um deles, sim. Olha os Enriqueto aí, os Queco. E aí, seus lindos. Que saudade de vocês. Oi, amigos. Que saudade. A gente está adorando demais as aventuras de vocês. Gostaríamos de estar aí, infelizmente, o Joe Biden não permitiu, mas mais para frente a gente se encontra na Europa. Ela está com saudades do Plínio. Está com saudades do Plínio. Falando em Star Trek, eu estava fazendo minhas aulas no Duolingo e descobri que lá tem a opção de aprender Klingon. Oh, não sabia, não. Caraca! Aprender a linguagem do... Que loucura, velho. Meu Deus! Nossa, que legal. A gente precisa voltar para o Duolingo. Você já está falando... Pegando gancho. Ionoparlo. Ionoparlo. A gente sabe pouquíssimas coisas. Pouquíssimas coisas. Pelo Duolingo. Mas tem um tempo que a gente não faz Duolingo. A gente precisa voltar, mas a gente quer engatar. A gente espera trazer essa novidade para vocês aí, talvez, nos próximos vídeos. Uma aula particular de italiano, porque é algo que a gente quer investir, com certeza. Porque a gente quer chegar lá falando italiano para a gente poder... Poxa, como é que a gente vai mostrar lugares e histórias para vocês se a gente não vai estar falando a língua local, sabe? Para a gente, isso é uma coisa muito importante. E eu, particularmente, eu amo aprender línguas. Então, eu estou super animada para me aprofundar mais no italiano. A gente vem aprendendo bastante pelo Duolingo. A gente consegue se virar com umas coisinhas básicas, mas assim... Não considero o que a gente fala italiano. Ó, gente, se vocês quiserem entrar agora, se a internet estiver boa, avisa que a gente chama, hein? Ia ser da hora. Várias câmeras. Mas sim, a gente poderia marcar uma live juntas com os lives dos amigos. Ah, foi a live mais legal quando a gente fez todo mundo, né? Sim. Ó, o Atílio comentou. Tive muita dificuldade em transferir o dinheiro do Brasil para a Itália quando comprei meu motorhome. Faço consultas. Então, Atílio, eu não sei em quando que você fez isso, mas hoje existem plataformas, né? Na verdade, ferramentas, enfim. Que tem facilitado muito. A própria Wise, por exemplo, né? A Wise e Nômed, você abre, você tem uma conta, contas globais, né? Na verdade. Você abre uma conta e você consegue fazer transferência para qualquer conta no mundo. Você consegue abrir uma conta na Itália, você consegue abrir uma conta dos Estados Unidos sendo uma pessoa brasileira. Isso tudo de forma digital, muito fácil. A gente teve essa facilidade em transferências em outros países e para a gente foi muito bom. Mas isso é uma coisa muito recente. Talvez quando você fez isso, não existia. Porque eu lembro que realmente eu morei em 2014 em Budapeste, na Hungria. E eu pagava aluguel lá e era bem difícil eu conseguir fazer a transferência direto para a pessoa. Eu dividi o apartamento com duas meninas, uma do Holanda e uma alemã. E às vezes eu tinha que fazer uma parte para elas também. E era assim, ah, era uma confusão. Meus pais do Brasil tinham que ir no banco presencialmente para abrir uma transferência. Demorava, mas hoje com a internet está muito mais fácil esse processo. Ainda bem, né? Gente, para quem chegou, eu vi que a Marta falou que chegou agora. Quem chegou há pouco tempo, nós estamos fazendo um teste de live aqui. E a gente, se der certo, nós estamos pensando em fazer uma live dessa por mês. E aí só que vai ser mais focada em culinária. E aí vocês que vão escolher a receita. Então, fiquem atentos aí na comunidade do YouTube que nós vamos fazer a pergunta por lá. A receita que vocês querem que a gente faça. Outra coisa, perguntem aí, gente, que as perguntas acabaram. A gente precisa que vocês perguntem. Nós vamos fechar a live, rapaz. A gente quer pergunta. Não, todo mundo quer ver você terminando de cozinhar. Eu, inclusive, a gente precisa comer. A gente precisa comer. Nossa, a gente vai testar essa tapinha. Eu quero a gente terminar, certo? Eu já testei ali. Está certo? Aham, deixa com a amiga. Deu? Deixa com a amiga. Nossa, se der errado vai ser ao vivo. É, eu nunca fiz tapioca não, gente. Pode ser que dê errado mesmo. Não tem muito segredo. Mas a gente comprou essa tapioqueira para ajudar a não fazer bagunça. Nossa, casa que é pequena. Porque tapioca às vezes faz bagunça no fogão. E fica uniforme, bonitinha. Vamos ver. Raíssa perguntou. Você já tem roteiro para a Paraíba? Quero muito ver vocês aqui em João Pessoa. Então, Raíssa, eu vou te falar que agora que eu tinha aberto aqui, eu estava pesquisando o roteiro. Essa semana, inclusive, quem viu o nosso vídeo lá que a gente fala sobre com o que a gente trabalha? Uma das nossas partes de trabalho é a gente fazer, eu principalmente, fazer o nosso roteiro. E aí, o que inclui trabalho é que às vezes a gente fecha parceria com alguma hospedagem, alguma agência de turismo, para a gente fazer trabalhos para eles. Ou ganhar por isso, ou por permuta, quando é algo que a gente tem interesse em fazer, um passeio. E a gente não gasta com isso, mas sim a gente faz em troca o nosso trabalho, que é a divulgação nas nossas redes. E trabalho de foto e vídeo. E aí, normalmente, a gente tem que fazer isso quando a gente contata essas empresas com antecedência. Então, a gente tem que sempre ir montando um roteiro com antecedência. E essa semana, eu estava pesquisando sobre a Paraíba. Deixa eu ver de falar aqui, mais ou menos. Ai, meu Deus. Olha, a gente colocou aqui Cabeceiras, que eu acho que é no interior, né? Eu acho que é Paraíba já, né? Se eu estiver errada, você me corrige, tá? Mas eu acho que não é problema. Que é Paraíba, Cabeceiras, que é no interior. Que é a cidade lá do filme do Ato da Compadecida. Tambada, Coqueirinho, João Pessoa, Pipa. E é isso. E aí, claro que, obviamente, no caminho todo, se a gente achar um lugar legal para parar, a gente vai parando. Que é a grande vantagem, né, gente? Da gente morar no motorhome, é isso. A gente vê de longe, ou a gente conhece uma pessoa no caminho e fala Ai, nossa, vocês têm que parar em tal lugar. E aqui do lado, a gente vai lá e para. E quando a gente vê, a gente está lá uma semana. A gente só fica mais tempo nos lugares. Porque vocês nos pedem dois vídeos por semana. Isso quer dizer que a gente precisa rodar. A gente precisa gerar conteúdo. E tem um lugar que, infelizmente, a gente não consegue gerar dez vídeos em um lugar só. A gente poderia inventar vídeo, enrolar, fazer só de rotina. Mas ficaria uma coisa cansativa e não interessante para a gente também. A gente gosta da ideia de criar roteiro. Chegar numa cidade nova e a gente pesquisar sobre o que tem de diferente, de interessante naquela história para a gente poder contar para vocês. E se a gente fica 15 dias numa cidade só, meio que não tem mais o que a gente contar. Então, por isso que a gente acaba tendo que, às vezes, rodar um pouco mais do que a gente gostaria. Porque a gente tem que gravar, criar conteúdo. Mas também faz parte do nosso trabalho. A gente gosta. Mas esse é o nosso roteiro, Raíssa. E a gente, com certeza, a gente vai passar por aí. Manda mensagem para a gente no Instagram. Porque por lá a gente consegue filtrar. Normalmente, a gente pesquisa nas mensagens. Eu pesquiso João Pessoa. E eu consigo ver todo mundo que falou que é João Pessoa no Instagram para mim, para a gente. E a gente manda, olha, vou chegar amanhã. Vou chegar a tal data. Porque, com antecedência, a gente está tendo uma dificuldade de avisar com antecedência para marcar encontro. Porque, assim, eu acho que eu vou estar em um lugar amanhã. E no meio do caminho eu conheço um lugar muito massa. E eu não chego lá, sabe? Como é que eu vou marcar um encontro e eu não cheguei? A gente não chegou. E aí, por isso que, às vezes, a gente pede para as pessoas enviarem essa mensagem. Que a gente avisa no privado para todo mundo. Ou, então, fazerem parte do nosso grupo do Apoia-se. Que eu vou colocar aqui nos comentários de novo. Rapidão. O quê? Acabou aqui, ó. Espera aí, baby. Deixa eu terminar de mandar aqui o que eu faço depois. Esse é o nosso link do Apoia-se. Que é o nosso grupo de WhatsApp. Que é uma forma de vocês estarem mais perto da gente. Apoiar o nosso projeto. A gente tem pessoas nos acompanhando aqui na live. Que são de lá. Que a gente fala diariamente onde a gente está. De quais são os nossos planos. Vocês ficam mais... É uma oportunidade de estarem mais perto da gente. E a gente está mais perto de vocês. A gente conhece a história de vida de todo mundo que está lá. Então, isso é bem legal. Porque é um grupo aberto. Está a nossa família lá. Vocês escutam a nossa família conversando. O que acham sobre a gente também nesse rolê. Então, é uma forma de saber exatamente onde a gente está. E a gente tenta encontrar pessoas que vão estar no nosso caminho. O que mais? Vou filmar aqui. Tá. Quer que eu pause? Não, pode deixar aí. Ah. Agora é a hora que todo mundo tem medo. Pegar a panela de pressão. Eu coloco ela aqui. Tem gente que joga água em cima. Falam que não é legal. É melhor botar a colher. Eu boto a colher agora. Agora que o filho chora mais não ver. Minha mãe perguntou. Como você descasca os ovos de codorna? Essa movimentação na água? Não. A movimentação na água é para cozinhar por igual. A movimentação na água é porque geralmente o ovo de codorna, a gema dentro, fica às vezes no canto. Quando você vai descascar, a gema está ali. Quando você faz esse redemoinho para os dois lados, nos dois primeiros minutos, a gema vai para o meio do ovo. E aí ela cozinha ali. Ela fica firme ali no meio. E aí os outros oito minutos é para ela já terminar de cozinhar. Entendeu? E aí agora ali, eu coloquei a colher, ó. Eu coloco a colher ali apoiada para sair a pressão. E aí eu fico longe. Se der um problema, eu estou longe. Entendeu? Boa. Nossa, que cheiro de coentro. Não. Não? Você não tem coentro aqui nessa casa. Graças a Deus. Eu amo coentro, né? Mas o Guilherme não gosta, gente. O que fazer com esse menino? Eu estou favoritando aqui mais perguntas. Pergunta para o pessoal. O que eles estão achando dessas duas câmeras? Se a gente continua mesmo ou não? Ou prefere uma câmera só? Ó, a Grazi perguntou aqui. Qual a receita do dia? Cheguei e vocês já estavam no processo. Vamos contar de novo. Nós compramos uma tapioqueira. E aí eu estou fazendo um frango desfiado. E aí eu vou fazer uma tapioca de queijo, frango desfiado, rúcula e... Queijo. É isso. Hum, podia ter um queijo falho. Olha aí, ó. Acabamos de falar o recheio, Diana. Aqui a galera come muito com queijo falho. Todo lugar é estar lá. Queijo, não sei o que, não sei o que. O queijo não é a mussarela. É o falho. E eu amo isso. Eu amo o queijo falho. O que? O áudio? Não. Ah, a panela. Olha lá, ao vivo o Guilherme abriu. Olha, eu vou... Parece que eu estou fazendo aqueles vídeos de reaction, sabe? De reação no YouTube. Ó, então... O Guilherme abre a panela e agora ele tira o frango. Então, aqui é o seguinte. Tem esse caldo, eu vou coar esse caldo, tá? Vou tirar todo esse caldo daqui que eu não vou usar ele. Ó, o pessoal falou que você é o alquimista culinário, dos mínimos detalhes. É, o Guilherme é o tipo de cozinheiro, gente, que ele tem que seguir a risca as coisas. Não, não é assim mais não. É, ele já foi pior, né? Pior não, isso não é um defeito, né? Mas eu achava engraçado, assim. A gente tinha... Era uma... É, 100 gramas. A gente tem uma balança no motorhome de comida. A gente tem vários medidores de pote, de colher, para saber exatamente as medidas. Eu acho interessante. Mas hoje ele já está mais flexível. Ele já vai mais no olho. Só que a gente sabe que algumas receitas tem que seguir a risca, principalmente doce. Coloquei aqui, então, aí embaixo, para não ir... Não pode ir para o ralo, né, esse líquido. Deixa eu fazer do outro lado, porque é melhor. Não pode ir para o ralo, o líquido. Então, eu vou coar ele... Estão conseguindo, tchau. Eu não sei se estão conseguindo ouvir o Guilherme, porque ele está falando lá da cozinha. Que não é tão longe. Nossa, está muito legal esses dois câmeros. Ó, então coloquei aqui, ó. Coloquei a panelinha ali embaixo, ó. Estou coando dentro dela. A Ana falou, ó. Ao vivo aqui, reação. Esse caldo para fazer um arroz... Exatamente, Ana. Dá para fazer um risoto, inclusive. Aí a gente pega aqui, ó. Vou voltar com ele para a panela, esse frango, tá? Então, eu vou pegar ele aqui e vou voltar para a panela. Não precisa tirar completamente a água. Pode deixar um pouquinho, não tem problema, não. Um verdadeiro chefe. Ó. Então, ó. Vou colocando. Tudo aqui. Quem acompanha esse canal sabe que a gente faz essas receitas quase todo dia. Eu esqueci de uma coisa importantíssima, acabei de lembrar. O quê? Esqueci de pôr o molho de tomate. Ah, o Guilherme ficou emocionado na live. Fiquei emocionado, gente. Faltou... Nessa receita que eu passei, coloca um pouco de molho de tomate. Eu esqueci, mas eu coloquei tomate. Mas está gostoso, né, Guilherme? É, melhor. A gente tinha tomate pelado. Aí aqui, ó, o seguinte. Esse é... Ó, o Jussara disse que está dando fome. E mim também, Jussara. A gente não... Aqui é o caldo que pode ser usado para outras coisas. Não tem que ver onde é que a gente vai guardar. Num bote de azeite que está ali sobrando. Pronto. E aqui é o frango solto. Está vendo? E agora ao vivo. Deixa eu pôr aqui, ó, na luz. Está vendo? E aí agora ao vivo vocês vão ver o Paranauê. que é para desfiar ele. Meu Deus, as pessoas lá de fora não vão entendendo nada. Enquanto isso... Pera, deixa eu... As pessoas perguntaram cadê a Leia. Gente, onde vocês acham? Ó, eu... Eu dou dinheiro para quem errar. Na verdade, dou dinheiro não. Porque todo mundo vai acertar. É claro que a Leia está aqui, ó. Olha lá. Vamos fazer o reaction. O Guilherme fica ali com a câmera. E a Leia fica ali fofacando. Agora, é força da mulher, pô. Pegou a amarela, ó. É o mexe-mexe, todo mundo. Uh! O que levantou tanto suor? E esse calor está uma delícia. E aí, olha a mágica, pessoal. Frango desfiado. Está pronto. Estou vendo? Facilidade que é. Ó. Agora vamos provar aqui. Deixa eu te favoritar as perguntas. Bota um pouquinho de sal, não. Te juro. Falta um salzinho, né? Vou botar aqui. Não, baby. O melhor é botar o sal na hora que você tem peado. Nossa, está apimentado. Você pode aí, Guilherme. Me churri. Está gostoso. Está, não está? Mesmo seu molho. Mas está apimentado. É, se você coloca o molho de tomate, basicamente ele vai ficar um pouquinho mais molhadinho. Ele fica um pouquinho mais seco. E aí, você pode botar meio... Nessas medidas que eu coloquei antes, você pode colocar meio saco de molho de tomate. Então, só revoltando. Uma cebola, quatro dentes de alho, um quilo de frango, uma colher de chá de sal, pimenta do reino e tempero, que você põe o que você quiser, curry, essas coisas. Meio saquinho de molho de tomate. Refoga tudo, enche de água até cobrir o frango, 15 minutos na pressão, tirou, tira a água, sacudiu, é nóis. Está lindo, está gostoso, só alegria. Ó, pediram aqui, ó, baby. E Gabi manda um beijo para a Manu e para o Theo, eles vão assistir vocês, eles têm sete, seis anos, sobre rotas, só para baixinhos. Um beijo, Manu e Theo. Fala, Manu, fala, Theo. Obrigada por assistirem a gente. Um beijo para os pais também. Obrigada mesmo por acompanharem a gente. Beijo para vocês. Agora é onde o filho chora e a mãe não vê, Gabi. O quê? Ó, e o quê? Que agora a gente vai começar a tapioca, né? Mas e o quê? As coisas já estão separadas? Hum? Ei. Vamos lá, vamos lá. Aqui eu já mandei. Mais perguntas? Estou favoritando aqui para a gente... Você já tem um tipo específico de veículo para montar o motorhome de vocês lá na Europa? Então, na verdade, a gente não vai montar, né? A gente vai pegar um pronto, um usado. Mas, assim, o que a gente mais vê na Europa, diferente do Brasil, que tem muito igual o nosso veículo, uma van e a construída de forma artesanal, lá a maioria é tudo chassi, né? Estou falando certo? Meu Deus, gente, olha o que o Guilherme está fazendo, derrambando coisa. Eu que lute depois. Mas eu estou fazendo tudo tão organizado, que não tem nada bagunçado. Não tem nada bagunçado. Nossa! E, baby, a maioria dos motorhomes construídos, que tem para vender, usado na Europa, é mais acessível. É tudo em chassi, né? É aqueles construídos, tipo, em fábrica, assim. Não é igual o nosso artesanal. Lá não é muito comum. É, até tem motorhomes novos, que são construídos em vans como a nossa, só que são caríssimos, porque são veículos zero, né? Então, assim, aí é muito mais caro. E aí a gente prefere investir num um pouco mais barato. Vai ser um outro estilo de motorhome, assim. A gente nem imaginava viajar nesses motorhomes, mas eu acho que vai ser legal, uma oportunidade diferente para a gente viver uma experiência diferente. Ô, linda, pede dica para os nossos seguidores aí. Do quê? De tapioca. Vai ser a nossa primeira. Qual que é o segredo da tapioca? A gente coloca... Não, baby, o segredo é a gente conseguir fazer ela direto na panela e a tapioqueira vai servir para aí. Não, tá bom, mas tem que colocar alguma coisa, manteiga. Não. Ajuda a gente, pessoal. Gente, a tapioca tem que... Para fazer a tapioca, tem que botar alguma coisa. A nossa frigideira era uma vez antiaderente. Ela não está antiaderente mais. Eu vou ver se a galera mandou aqui alguma dica. Não sei, por enquanto não. Mas eu acho que não. Ó, olha... Acho que vale a gente falar de uma outra novidade. A Jéssica mandou. Olha que na Paraíba tem a travessia da Costa Contiguara. Grande, Jéssica. Que saudades. 70 quilômetros pela praia. Bora, Jéssica. A gente, assim, você fala bora, nosso sobrenome é pronto. Você percebeu, né? Para quem não sabe, gente, a Jéssica foi uma das pessoas que guiou, que eu fiz parte... Lembra da travessia que eu fiz no sul da Bahia? É a travessia do descobrimento Mulheres na Trilha. A Jéssica foi uma das guias mulheres que acompanhou. E foi graças a ela que eu fiz, porque eu conheci ela... A gente conheceu ela na Amazônia, no Passeio de Selva, lá em Manaus. Da no ano passado, a gente mostrou ela no nosso vídeo aqui no YouTube. E mostrei ela bastante também nos dois vídeos que eu fiz... Dois ou três vídeos que eu fiz a travessia? Foram três, eu acho, né? Nem lembro. Foi tanta coisa. E aí, agora surgiu um novo projeto Juntz. Que ela e uma outra sócia, uma parceira dela, criaram um projeto que é o Vinha G. E a gente vai se juntar a ela num desafio, que é a gente fazer a travessia dos Lençóis Maranhenses. Do dia 16 ao dia 20 de junho. Juntas a gente vai percorrer mais ou menos uns 50 quilômetros. Elas já fizeram essa travessia antes, já conhecem tudo. Os locais, o guia local que vai nos acompanhar, que é o Guia Galega. É um guia lá da região, bem local. Conhece todo o caminho, todas as histórias para contar para a gente. E é uma caminhada de, se não me engano, cinco dias caminhando, quatro noites. A gente dormindo em lugares maravilhosos, em redários, em pequenas pousadas no meio do caminho. Para a gente poder explorar os Lençóis Maranhenses caminhando. Sim, isso é possível. E não, não queima o pé, porque a areia já... Isso é um rolê que é feito muito, tá, gente? Não é da cabeça da Jéssica. A Jéssica inventa umas coisas, mas isso é uma coisa maravilhosa que ela trouxe para a gente. E a areia dos Lençóis, na verdade, ela não fica quente, porque venta tanto lá em cima que não dá tempo da areia esquentar. E outro ponto, por conta do sol, né? O sol realmente é muito quente, mas a gente caminha bem cedinho. A gente sai de madrugada e caminha até o meio da manhã. E tem o restante do dia livre e depois, no final do dia, a gente volta para as dunas, para os Lençóis, para ver, assistir o pôr do sol, que falam que é uma coisa, um cenário maravilhoso. E a gente vai na melhor época, que é junho, que já tem as lagoas todas formadas, desde as mais famosas, desde lagoas que você só consegue chegar caminhando. Tem como você conhecer os Lençóis Maranhenses de bulgo, de passeio, de avião, inclusive. Mas quem tiver interesse, oportunidade, quiser fazer isso caminhando, fala com a gente. Eu vou pegar o link aqui para você... E fazer com a gente. Gente, tem a oportunidade de fazer um rolê de cinco dias imersos, 100% imersos, num lugar maravilhoso. Comigo e com o Gui, vocês não querem perder essa oportunidade, né? Então, assim, dia 16 ao dia 20 de junho, são essas datas, já está fechado. A gente vai estar saindo de São Luís, no Maranhão, no dia 16, em direção às cidades ali que a gente segue, a cidade de apoio, para dar início à caminhada. E eu vou copiar aqui o link. Calma, que eu preciso pegar. Para quem quiser saber mais informação, comenta aqui. Mas tem como chamar no WhatsApp a Jéssica, para ela poder dar todo o descritivo, mais informações de como é que funciona essa travessia, se você tem interesse. Então, assim, é uma outra novidade que a gente queria trazer para vocês. A gente já tinha comentado lá no Instagram, aqui no YouTube ainda não, porque a gente decidiu essa semana, a gente fechou essa semana com ela, e a parceira dela, a sócia dela, que é a Vinha. Elas são super experientes em trilhas, em travessias. Elas entendem, assim, muito mesmo. Afinal, vocês viram que foi uma experiência maravilhosa que eu vivi no sul da Bahia, com ela atravessando aí 100 quilômetros, caminhando. E eu tenho certeza que vai ser incrível que a gente vai viver nos Leçóis. Era uma das experiências que a gente mais queria fazer nessa temporada do Brasil. A gente achava que não daria tempo, mas surgia essa oportunidade de fazer com elas, e vai dar tempo. E, gente, a gente faz um convite para aventureiros que estão nos acompanhando, pessoas que estão começando a fazer trilhas, tem um tempo ainda para poder treinar. Enfim, tem dúvida se você consegue ou não, vou colocar o contato aqui da Jéssica para vocês falarem com ela, porque, assim, vale muito a pena. As fotos que a gente vê é um cenário, assim, que é surreal. A gente tem vários amigos que moram, que viajaram de motorhome com a gente, que já fizeram essa travessia, e falam que, assim, é a melhor experiência que eles viveram, assim, nos últimos tempos. Isso com pessoas que já viajaram a América do Sul inteira. Então, isso faz parte do nosso Brasil, e estamos aí fazendo um convite para vocês fazerem isso com a gente, se divertir com a gente, sério, viver esse novo desafio com a gente. Então, pera, Jéssica, estou procurando aqui o link que você me mandou. Ah, achei. Peraí, eu vou colocar aqui. Quem tiver interesse, já chama a Jéssica aí, clica nesse link que vai direcionar diretamente para o WhatsApp dela, para ela poder passar mais informações, tá, gente? Então, quem tiver interesse, eu vou até escrever aqui. Quem quiser fazer... Quem quer, na verdade, fazer travessia... Nossa senhora, eu sou meio dislex para escrever e para falar, às vezes. Vocês já repararam, né? Lensóis... 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 Ai, meu Deus! Maram... Maranhenses... Maranhenses... Com a gente... Link abaixo. Então, coloquei. Vê se apareceu aí, depois eu vou fixar o link aqui. E vou exibir aqui também a mensagem. Quem tem interesse? Tem pessoas, tem aventureiros aí de plantão? Conta para a gente. Enquanto isso, vou ver mais perguntas que vocês fizeram aqui para a gente. Mas está muito feito o convite. Um bom favoritano aqui... Olha, Maranhenses... Tem pessoas que falaram que já fez a sua receita de molho de tomate que o Gui ensinou. Gente, é muito bom. Inclusive, acho que no próximo vídeo, nos últimos vídeos, o Gui fez também. Porque quando ele fez essa receita, a gente estava sozinho. Enquanto eu fazia a travessia lá. Não, a gente já fez... Mas a gente já fez isso várias vezes quando a gente morava juntos em uma casa fixa. Mas eu estava com saudade. A gente fez esses dias e ficou assim, ó. Maravilhoso. Muito bom. Paranói. Muito chique esse tempero. Diana, é maravilhoso. O time churriu, acho que ela está falando. E é assim, ó. A gente vai mostrar a receita aí nos próximos vídeos. Ó, uma pessoa falou aqui que não sabia que era só bater para virar... Ficar... Bem, você quer mostrar... O Gui está fazendo mais. Eu estava acreditando. Ah, ele quer mostrar só quando der certo. Mas está dando certo. Não, está bom. Mas eles estão vendo. Está sim. É, eles estão vendo mais ou menos. Está dando certo sim. É. Ah, baby, quando eu faço tapioca é um caos. As minhas tapiocas não vai dar certo. Ó, tantã. Não precisa colocar nada para fazer a tapioca. Muito obrigada, Danúbia. Viu, baby? Porque eu acho que solta sozinho, né? Ó, a Grades falou. Eu não sou especialista, mas deixo a frigideira quente e jogo a tapioca. Não coloco manteiga nem nada, não. Frigideira quente dois minutos. Fica perfeito. Colocar a goma em espessura de um centímetro. Nossa, Adolfo! Como é que você sabe essa precisão? Coloquei muito menos. Adorei a travessia. Lençóis Maranhenses vai ser incrível. Vai ser maravilhoso, gente. Então, quem tiver interesse de fazer Lençóis Maranhenses com a gente do dia 16 a 20 de junho. Eu deixei fixado aqui nos comentários, não na tela, mas aqui no chat. Está fixado no chat, na verdade. O link do WhatsApp da Jéssica para vocês pedirem mais informações para ela. Chamem ela lá, pedem informação, fechem tudo. Se vocês querem viver isso com a gente, que eu acho que vai ser muito massa. E são vagas limitadas, tá, gente? Já tem algumas pessoas fechando, porque não é ilimitado. Não pode ser um grupo muito grande, porque a gente vai fazer com pessoas. A gente vai ter o Guia Galego, que é um guia local lá da região, que vai direcionar a gente, que vai acompanhar a gente em todo o trajeto. Então, se é um grupo gigante, sei lá, de 20 pessoas ou mais, não é legal. Não pode. Então, se eu não me engano, o limite são 15 pessoas. E a gente já tem uma parte aí fechada. Esperamos fechar muito em breve, para a gente já poder criar grupos de WhatsApp com essas pessoas. Criar uma conexão já antes do coletivo. Ó, mais receitas de tapioca. Eu faço assim, 500 gramas de polvilho doce, 300 ml de água e uma colher de sopa de sal. Ah, mas eu acho, Marta, que isso você está falando para molhar a goma, né? A tapioca que eu compro, ela já amassa pronta, já. Mas, obrigada pela dica. A Lídia falou que a gente não está comendo carne, bebendo álcool e doce durante 30 dias. Sim, Lídia. Álcool a gente chegou a consumir em alguns momentos. Não vamos negar. Nesse calor, gente, há cerveja no calor, em passeios, numa praia, no rio. A gente não conseguiu. Inclusive, para se alivar. A gente estava com amigos que estavam bebendo ali e a gente não aguentou. A gente teve que abrir as sessões. Mas, assim, foi duas, três vezes, eu acho. Nos shows que vocês viram que aconteceu em Aracaju, que a gente foi. E nos passeios que a gente vai mostrar no próximo vídeo, no sertão, em Piranhas. A Jéssica comentando aqui, ó. Melhor experiência da vida. Um lugar que as fotos não ilustram o que os olhos não veem. Isso é lençóis maranhenses. Isso é fazer a travessia. Fazer lençóis caminhando. Estou animadíssima. Estamos animadíssimos, Jéssica. Mais perguntas aqui. Vamos ver, vamos ver. Ah, isso eu já tinha mostrado. Presta aí, vê como é que foi. Olha o que temos aqui. Ah, baby, está bonito. Olha, está bonito, né, gente? Meu Deus. Mas eu acho que eu vou precisar de um talher. É, eu precisava ter colocado mais goma. Não, mas eu gosto de fininho. Eu acho que vai do gosto. Eu gosto de fina. Vamos lá, vou colocar mais de pé. Mas a tapioqueira funcionou? Perfeito. Olha aqui, você quer ver também? Vou mostrar a tapioqueira. Está dando para ver bem? Está. Olha, enquanto eu... Nossa, está muito bom isso. Enquanto eu como, o Gui vai fazer mais? E vocês vão ver. Ah, eu quero mais chimichurri. Será que fica bom? Gente, isso aqui é incrível. Nossa, é bom mesmo isso aí, hein? Fica certinho. Quem quiser o link, a gente manda depois. É. Deixa eu ver mais perguntas. Ó. Falando de alimentação, vocês conseguem manter uma rotina de alimentação na estrada ou é tudo uma loucura e fora de hora? Olha. Difícil, viu, gente? Gente, nesse último mês, como a gente estava com uma rotina mais... Tentando comer bem saudável, vegetariano, sem doce, sem nada, porque o ponto ruim de estar na estrada, às vezes, diz que a gente pega estrada principalmente, acontece coisas que a gente não planeja. A gente acha que a gente vai conseguir comer no lugar, ou o médico. E a gente acaba não conseguindo comer nesse lugar. E aí, às vezes, a gente tem que parar num poço, em qualquer lugar, para comer alguma coisinha. E aí, o que tem nesses lugares? Coxinha, rodinha de salsicha frita, pastel. Só porcaria, né? Então, nesse mês, a gente não comeu nada disso. A gente se programou sempre para ter coisas no motorhome, para a gente poder parar na estrada e comer. E deu certo. Então, acho que é a grande prova para a gente poder se organizar. Ui, ficou linda, hein? Ó. Ó. Cadê as palminhas aqui no vídeo? Mas eu vou confessar que, com relação ao horário, é difícil, porque... Mas é algo que eu e o Gui, a gente tem. Eu não vou falar que todo mundo tem isso, porque eu confesso que não. Com rotina de alimentação, porque, às vezes, a gente acorda em horários muito diferentes. A gente vai dormir em horários diferentes. Então, às vezes, a gente acorda um pouco mais tarde, porque a gente ficou acordada até 3, 4 da manhã. A gente gosta de dormir tarde. A gente gosta de produzir de madrugada. Aí, a gente acorda, a gente não toma café. Ou a gente toma o café da manhã reforçado. E, às vezes, vai almoçar 3 da tarde. E aí, está muito cedo para a janta. Aí, a gente vai jantar 10 da noite. Então, assim, varia muito. Mas a gente quer, nesse mês agora, um outro desafio com relação a ajudar a gente nos treinos e tudo mais. É criar uma rotina melhor de sono. E aí, eu acho que, consequentemente, a gente vai ter um horário para o café da manhã, um horário para a janta, um horário para o lanche e o jantar. Como a gente tem treinado bastante, pelo menos 4 vezes na semana, a gente, obrigatoriamente, tem que comer direito. Então, isso ajuda também a gente criar uma rotina melhor. Mas, normalmente, é fora de hora. E não que isso seja um problema, né? Mas, assim, é uma questão de encaixar na rotina com as atividades que você tem. Então, varia bastante. Eu acho também que é legal a gente falar da questão do porquê que a gente... Não só da questão da gente querer ficar vegetariano por um mês, não foi só a questão da saúde, assim, né? Foi por alguns outros motivos também, né? Todos os impactos que a gente acha que acontecem, assim. Peraí que eu tô botando o chimichurri. Eu não coloquei frango no dedo, porque ela não é tão fã de frango. É. Tá bem gostoso aqui com... com queijinho. E o ovo de codorna. Eu nunca tinha comido um tapioca com o ovo de codorna, achei interessante. Mas, enfim, com relação à alimentação, é isso. A Danúbia perguntou... Como está a questão de segurança pelo Brasil? Vocês estão sentindo alguma insegurança? Danúbia, por incrível que pareça, não. A gente tem muito cuidado com onde a gente para, como em todo lugar. E no Brasil não seria diferente. Então, acho que o único lugar, assim, que a gente poderia se sentir mais inseguro são cidades grandes. Então, por exemplo, a gente foi pra Salvador. Salvador, a gente sabia, a gente sabe o histórico de todas as cidades grandes. Salvador também tem um índice de violência, um monte de coisa, mais alto que algumas outras cidades, né? Isso são fatos, gente. Tá no ranking. Não, mostra, 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 mostra. Olha o Guilherme! Tá bem bonito, velho. Tá aprovado todos os itens. E em Salvador, a gente pesquisou, não tinha, tinha algumas opções no aplicativo de viajantes, mas opções em lugares que as pessoas já falaram, olha, não me senti segura e tal. Então, assim, a gente não ia arriscar e querer dormir nesse lugar. A gente viu que não tinha opção. A gente alugou um Airbnb, porque a gente queria ficar rodando na cidade. Dividimos com os amigos. E na última noite, que a gente não estava no Airbnb, a gente foi pra um camping. Então, em lugares que a gente não se sente seguros, que normalmente são cidades grandes, a gente vai pra camping. E é isso, sabe? Eu acho que são coisas que a gente faz colocar, estar dentro do orçamento, porque a gente prefere não arriscar. Então, mais a grande, igual Aracaju, a gente, é uma cidade grande, é a capital. Lá já tem um ambiente enorme só pra motorhome. A gente se sentiu muito seguro lá. Tinha quase 40 motorhomes com a gente. E isso é um número absurdo. Mas não por isso. A gente ficava tendo tudo de porta aberta. A gente ficava trabalhando, mostrando computador. Então, assim, a gente dá as nossas precauções maiores. Mas, assim, o mesmo cuidado que a gente tinha fora do Brasil, a gente tem aqui dentro. A diferença, eu acho que aqui no Brasil, a gente tem rodado mais por cidades. Porque o Brasil tem muitas cidades, né? Tem muitas pessoas. Tá tudo povoado. Nunca a gente rodou fora. A gente passava, às vezes, dias sem entrar numa cidade. Porque era característica do país. Então, assim, a gente dormia em um lugar mais isolado, na beira de uma montanha. Que não tinha ninguém, nem uma alma viva. Já que não. A gente tá dormindo num lugar isolado. Mas, poxa, a cidade tá a 5 quilômetros. Então, pode ser que tenha algum perigo. E a gente se cuida com isso. Mas a gente não está se sentindo uma segurança por estar no Brasil. Não. A gente tá sentindo um tranquilo normal. A gente tá tendo o mesmo cuidado que a gente tinha nos outros lugares. Lúri, pegar uma água. Tá atrás? Olha só que legal. O Rodrigo falou. Gabi, você foi uma das inspirações. Alguém abriu a porta da rua. Ao vivo. Alguma das inspirações pra minha esposa. Cortaram o cabelo curtinho. Ficou ótimo nas duas. Valeu. Ah, que demais, Rodrigo. Um beijo pra sua esposa. Muito feliz que ela tenha tido essa coragem também. Porque eu acho que eu recebi muitos comentários, muitas mensagens de outras mulheres que acompanham a gente. Falando que não tinha coragem. Que tinha muita vontade. Então, assim, parabéns. Eu tenho certeza que ela ficou lindíssima. E, ó, fala pra ela. É um vício, tá? Você não quer deixar crescer. E aí eu emendo até numa outra pergunta que sumiu aqui pra mim. Mas tinham perguntado se a gente ia deixar nossos cabelos crescerem. Tanto o meu quanto o do Gui. Eu, por enquanto, não, tá, gente? Eu prefiro... Eu pretendo, pelo menos, por dois anos, ficar com o cabelo curtinho. Pelo menos um ano, vai? E... Só que, assim, olha o tamanho que tá, gente, esse cabelo. Olha esse aqui. Tá muito grande. Só que pra eu manter ele mais curto que isso, eu tenho que cortar toda semana. Então, assim, deixa a mina me levar, deixa o cabelo me levar. Virou a câmera dele. E... E vamos ver. Mas eu pretendo manter ele curtinho por bastante tempo. E você, baby? Pretende manter seu cabelo curto? Não. Depois que eu fizer o implote, eu vou fazer ele crescer de novo. É? É. O Gui não tem certeza. Então, é isso. O Gabriel comentou. O cardápio de hoje vai ser igual na final do Mineiro. Galinha na panela. Isso! Uhul! Bora comer, bora comer, bora comer. Chegou mais perguntas aqui. Vamos conversando, gente. Bota, tenta botar mais pro fundo aqui. Olha, galera, vocês estão vendo a gente de dois ângulos diferentes. Que incrível isso. Meu Deus, tá engraçado isso. Aham. Deixa eu ver, tem mais perguntas, porque eu fiquei pra trás. Não, eu não acredito que vamos fazer a tapioca. Toca. Ó, responde essa aí que eu vou... Todo dia. Comer aqui. Não, claro. Nós vamos visitar o Samu que é a Gabi, sim. Só se eles não quiserem receber a gente. Você sabe, nossa, que deu a última dia. Tá, apimentado. Para aí. A gente tem conversado com eles, né? O Gui tem conversado bastante com eles. Bastante, bastante. Mas eu tenho conversado com eles, sim. A Jéssica quer a tapioqueira já. Jéssica, vou te mandar o link. Pelo visto, tá aprovadíssimo. Não. Ó, vocês não estão entendendo. É perfeita a tapioqueira. E ela serve como recipiente para guardar. Olha quem tá aqui na live. Além do... Será que foi da... Ah, entregar a tapioca ou a tapioqueira? Ou os dois? Olha. A gente tenta, amigos. Não tem tapioca lá, não, tia. Ah, é verdade, né? E a gente tem que mandar todos os ingredientes para fazer. Pode ser. A gente faz um kit. Amigos, rodou, viu? A tapioqueira, a tapioca, o queijo coalho, que eu sei que vocês não vão encontrar aí também, desculpa, amigos, mas tá muito boa. Tá muito boa mesmo. Olá, vocês por aqui. Responde assim. Temos. Daqui uns três, quatro anos. Assim, a gente tem vontade de ter filho e curtir um pouco de estrada com ele, mas não no começo. A gente pensa em ter filho e quando ele tiver um ano, assim, mais ou menos, a gente sair para a estrada e curtir e criar o crescimento dele por um, dois anos. Agora a gente não sabe onde. Se vai ser aqui, se vai ser em outro continente, sei lá. Se ele vai nascer italiano. Não, não. É, qualquer outro lugar. Olha o Jorge. Gabi, é Aracaju ou Acaraju? Ah, isso me pegou, Jorge. Foi no último vídeo ou no penúltimo que eu falei isso? Eu não lembro. Foi no último? Gente, eu tenho um problema, às vezes, de falar umas palavras. E vocês me corrigem. Podem continuar me corrigindo. Porque, às vezes, meu pensamento é muito acelerado. E eu falo muito rápido, às vezes. Eu estou tentando me policiar. Falar mais devagar. Mas eu sou meu dislexo. Então, eu falo umas palavras. Eu crio umas coisas que não existem. E no vídeo, para quem não viu, assistam. Eu falei, em vários momentos, Acaraju. E aí, alguém que olha para mim assim. Hã? Até... Eu buguei até você, né? Até ele achou que era isso. Ele... Não, linda. É Aracaju. Ai, meu Deus. Aracaju. Então... É Aracaju, Jorge. Mas eu inventei o Acaraju. O R2 falou. Get outside in the house. Gente, eu já falei isso com o Ale e com a Duda várias vezes. Mas eles foram as nossas inspirações para começar. Quando a gente estava na pandemia, a gente queria tirar um ano sabático. Mas não, a gente nem sabia o que era motorhome direito. E apareceu um vídeo deles para mim, no YouTube. Do tour do carro deles, o primeiro. E aí, eu vi o tour do carro deles. E eu fiquei apaixonado com a ideia. Comprei o e-book deles. Eu mandava mensagem para o Ale, tipo, todos os dias, perguntando... Eu enchi o saco dele. Todos os dias. Perguntando a medida da van. Tanto é que a nossa van, ela era uma van da Rede Globo. A deles também era. É do mesmo ano que a van deles era. O layout é bem parecido. Porque a gente adorava o layout da primeira van deles. Então, já falamos isso para vocês várias vezes. Mas a gente gosta muito de vocês. Saiu até balão aqui, ó. Eu não entendo a lógica. Tem hora que sai umas coisas. Ela não vê, gente? Bom, que legal, né? Aham. Ó. Mas ela está amando. Parece aliciosa a tapioca. Gente, está muito boa. Mas eu pus um tibetinho na minha bênção. Eu estou pegando um pouco. Olha como ela está bonita, gente. Olha isso aqui. Lindo. Vamos inventar vários encheios. Mandei para a gente ideia. Uma tapioca maravilhosa. E a gente filmou o que a gente comeu em Tacaré. Chama tapioca da Sandra, né? Que nossos amigos Maia e Uica. Ai, querido. Saudade demais deles. Viver de mundão. De mundo. Viver de mundo. Que levaram a gente lá. No recheio que eu mais gostei foi queijo coalho. Ai, Nordeste maravilhoso. Queijo coalho. Carne seca. Tinha tomatinho? Rúcula e eu acho que tomatinho também. Nossa. Muito boa. Muito boa mesmo. Muito boa. Então, eu acho que a gente tem que começar a ser criativa. Olha, a Lidia perguntou. Desculpa, mas frango não é carne? Lidia, assim, para quem chegou depois também, eu e a Gabi, a gente no carnaval exageramos muito de bebida. Eu senti que eu estava... Não, desde o Natal, né? Eu senti que eu estava ficando gordinho já. E querendo ou não, é saúde, né? E a gente se inscreveu para uma prova da meia maratona do Rio. E aí a gente não parou de comer carne, não foi por nenhum motivo específico. Foi basicamente para entender como seria ser vegetariano. Não, como o nosso corpo ia comportar. É, porque tipo assim, se todo mundo... A gente achava que não seria... Se todo mundo do mundo comer carne todo dia, e todo mundo do mundo comer carne um dia sim, um dia não, o impacto que isso já causaria, impacto ambiental, já seria absurdo. Então a gente, nesse um mês, além da nossa saúde ter melhorado, a gente viu que dá para viver sem comer carne. É claro que a gente gosta muito de carne, eu gosto muito de cozinhar, então nós vamos continuar comendo carne, mas a gente vai comer muito menos carne. A gente comia carne todo dia, então agora a gente vai comer carne um dia sim, um dia não. E a gente melhorou demais a alimentação, a gente... Passou a comer mais folha, mais grão... Um monte de legumes, uma variedade de pratos que às vezes a gente não fazia, porque a gente só tinha... Sempre tinha o arroz e a carne. O feijão e a carne, a salada e a carne. Agora não, a gente... Vocês vão ver aí nos próximos vídeos. E a gente completou ontem um mês disso, e a gente, de verdade, não sentiu essa falta toda. Mas agora, aos poucos, a gente está incrementando, porque a gente não está conseguindo repor a proteína animal necessária, mesmo comendo muito ovo. E como a gente está treinando muito, isso é bem importante para a gente manter o ritmo. Então a gente está dando uma equilibrada agora para sentir de novo, nesse próximo mês, como é que o nosso corpo vai reagir. Ah, os meninos falaram. Não queremos a tapioqueira, que era pronta já, quentinha. Então dá, está enviando, ninguém vai fazer uma nova aqui. Qual o sabor, por favor, senhores? Está tão quente o mundo, que se eu mandar aqui para você para o Correio, vai chegar quente. Sou obrigado a fazer tapioca amanhã de manhã. Tá, sim, mande foto para a gente. Então, vou cá. Já jantei, mas estou dando uma vontade de comer uma tapioca. Vou fazer outra, você quer? Eu quero, claro. O que eu pergunto? Vai acabar o arrofão. Ah, tá bom. Pode ser sempre. Fico no matinho. Ah, queridos, olha. E hoje vocês são inspirações para muita gente. Saudades. Ah, gente. Obrigada. Saudades demais. Vamos se encontrar aqui pelo Brasil, hein? Esperamos vocês. A gente estava tão perto. Quase que deu, né? Na Bahia. Aham. O que é isso? Ah, eu achei que era o efeito do... Dizem os birutas que os pneus dos boys estão acabando com a camada de ozônia. Puls. Achei que era os pneus. Pois é. O que mais? O que mais? Mandem mais perguntas, gente. O que você quer, meu amor? Só tomate e queijo? Você vai querer frango dessa vez? Não. Eu quero só com queijo. Aham? Eu quero só com queijo mesmo, e tomatinho. E o ovo? Ou não tem mais um? Tem. Não. Pode ser. Como eu sou. Ó, a Marta comentou aqui. Se precisarem de parceria para o canal de culinária, é só chamar. Olha, Marta. Olha, é uma coisa que a gente quer muito, né? Mas falta o tempo, gente. O tempo é um negócio muito complicado. Não dá pra gente já fazer tudo, infelizmente. Não agora, né? A gente tá... Querendo ou não, hoje em dia, o que mantém esse carinho... O canal são as parcerias que a gente faz, o conteúdo que a gente produz pra marcas, né? O YouTube, hoje, pra vocês terem ideia, ele caiu muito, né? Quando a gente veio pro Brasil. Os views foram lá pra baixo, assim. Então, hoje, o YouTube... Até pra aproveitar, pra vocês que estão aqui e são curiosos, nos últimos dois meses, o YouTube deu 600 reais pra gente por mês. E a gente tem um trabalho muito grande. Porque, assim, a gente tem que gravar, editar, categorizar. Então, assim, a gente faz o YouTube hoje porque a gente gosta muito. É claro que a gente tem ainda a vontade e a esperança que ele vá bombar mais quando a gente estiver na Europa e tal. Mas o que a gente mais gosta, além de tudo, é esse contato mais próximo, é o carinho, é a gente estar aqui, encontrar com gente que segue a gente. Então, eu acho que o trabalho é muito grande. Então, pra gente criar um outro canal, a gente tem que ter um tempo e um planejamento muito grande pra não ser alguma coisa passageira, né? Então, quando a gente for criar um canal, a gente vai fazer tudo muito direitinho pra que seja uma rotina, pra que você possa entrar aqui no canal novo e encontrar uma receita toda semana. Inclusive, a gente já filmou duas receitas. É isso. Estou testando o que estão falando pra gente. Inclusive, a gente já fez dois vídeos de receita. A gente, basicamente, tem que fazer mais, né? E quando a gente tiver tudo, a gente solta. Mas, assim, essa live aqui, por exemplo, a gente gostou demais de cozinhar, e conversando. Vocês viram? A gente começou a live e eu não tinha nem pegado uma panela. Então, em uma hora e 54 minutos, conversando com vocês, a gente fez um frango desfiado. Nossa, vai dar duas horas de live. A gente bateu um papo, a gente fez a tapioca, enfim, ovo de codorna. E aí, é isso. Né, não? Passa chover. Ó, falaram aqui pra gente. Faça um V de Vitória usando o dedo indicador e médio. Pra fazer o balãozinho. Não foi. Não foi mesmo. Chuva. Use o gesto de polegar pra baixo com as duas mãos pra fazer chover. Não funcionou, mas tudo bem. O importante é quando tudo rola de surpresa, assim. Quando a gente menos espera, parece... O engraçado é quando isso acontece numa reunião, gente. Isso já aconteceu pra gente em reunião. O Google Meet tem isso. Às vezes você faz uns gestos também e ele também bate palminha. Tem uns balões também. Eu preciso pesquisar esse padrão, inclusive. Porque às vezes a gente passa vergonha em algumas reuniões e é engraçado. Mas, enfim. Não é fácil, realmente. Não é. Mas, gente. Nada, essa vida é fácil. Nem precisa ser. Então, a gente aprende. Resiliência. Um monte de coisa. A gente falou pra vocês no nosso vídeo falando sobre trabalho. Ao mesmo tempo que nosso YouTube realmente deu uma caída bastante. Mas, contrapartida a nossas parcerias, parceiras que a gente dá no Brasil. A gente nunca teve tantas parcerias como agora. E está dando um rendimento muito legal pra gente. E pros parceiros também. Então, acho que é isso. São ciclos. E a gente está vivendo um ciclo diferente. E aprendizado. E aprendizado. Vamos ver como é que vai ser na Europa. E a gente vai compartilhar com vocês. Então, assim. A gente vai aprendendo. E vocês aprendendo junto com a gente. Quem quiser. Comentário aqui. Querendo ou não, o YouTube dá autoridade de audiência pro curso também. Sim, com certeza. Claro que, assim. Pra quem não sabe. Eu, Gui. Junto ao Pei e a Ju. Agora de. A gente tem um curso de construção de motorhome. Que é o nosso projeto sobre a hora de construir. Pra quem não sabe. Segue lá no Instagram. A gente tem o Instagram do sobre a hora de construir. Dando dica de construção de motorhome. E a gente já tem cinco turmas. Quase 300 alunos. Que estão aprendendo muito. Isso já na estrada. A gente já encontrou alunos na estrada. E isso foi, assim. Incrível. Incrível mesmo. Que estão construindo o motorhome. Já construíram com a nossa ajuda. Pra realizar o sonho de morar na estrada. Com o próprio motorhome. E, claro. O nosso conteúdo aqui hoje. Ele passa um pouco pelo motorhome. Porque a gente vive no motorhome. Então, de certa forma. Pessoas que têm interesse nisso. Mas o nosso conteúdo aqui do YouTube. Não é o foco de construção. Então, isso dá uma autoridade com certeza. Porque a gente mostra que o nosso motorhome está aqui. Inteiro, funcionando. Sempre levando a gente em lugares maravilhosos. Mas dicas de construção a gente não fala aqui. A gente já teve um primeiro canal nosso. Só de construção. E lá realmente a gente atrai esse público. Aqui não necessariamente. Mas, claro. Isso dá autoridade de audiência pra isso. Dá autoridade de audiência pros nossos parceiros. Estarem aqui e querem anunciar no YouTube também. Então, são fáceis. Ah, diz que depende do teclado que você está usando. É, eu não sei. O teclado. Mas tem uma hora que apareceu o balão aí, não tem? É, sei lá. Não entendi. Ah, passou uma manteiguinha por dentro? Por dentro? É. Você passou por favor? Eu amo manteiga. Coloque o conteúdo como receitas também. Distribuirá pra mais pessoas. Então, Jussara. É um dilema. Porque, assim, se a gente for olhar bem, com calma. Se a gente for começar a botar conteúdo só de receita. Né? Não passando em viagem, motorhome, que é o nosso canal hoje. Só receita. A gente atingiria um público interessado em receita. E aí o YouTube ficaria meio confuso. Do tipo tal. Seu canal, ele é de viagem? Ele é de motorhome? Ele é de receita? Ele é do quê? E aí pode acontecer dele não entregar pra ninguém. Ou começar a entregar só pra receita. E aí os vídeos que a gente for fazer de viagem, essas pessoas que querem ver receita, elas não estão interessadas muitas vezes. Pode ser que existem pessoas em comum, né? Entre esses temas. Ai, parece que tem até pra fazer um rosto, velho. Tá bonito. Então, não é uma boa ideia pra nossa estratégia criar conteúdo só de receita nesse canal. Se a gente quiser criar conteúdo só de receita, o ideal é a gente criar um outro canal. Por isso que é uma questão de ter trabalho. Mas assim, em vários vídeos, quando a gente mostra a viagem, a rotina, a gente tá no motorhome, a gente mostra a receita. E aí meio que tá ali inserido. Mas o título do vídeo não é Aprenda a Fazer um Timmy Tchurri. Não é isso, né? Ele tá ali no meio pra quem gosta de viagem, vocês querem aprender por um acaso fazer um Timmy Tchurri, que o que falou. Mas não é focado nisso por essa questão. Porque o algoritmo do YouTube, ele vai entender, se tá atraindo pessoas de receita, ele vai entregar nosso conteúdo só pra quem gosta de receita. Então tem que saber muito bem separar se a gente quer manter de forma estratégica o canal. Olha, legal o feedback do Georgiana. A nível de conteúdo no YouTube tá cada vez melhor. Obrigada. Obrigada mesmo, Georgiana. A gente tem gostado bastante, assim, do que a gente tem produzido. Como a gente falou, infelizmente caiu bastante. Porque a gente recebeu muitos comentários, muito feedback. E são escolhas, gente. Tá tudo bem. De pessoas que... Ah, eu preferi deixar de seguir vocês nesse momento. É porque vocês estão viajando no Brasil, eu já conheço, tem muita gente viajando por aí. E tá ótimo. Tudo bem. Mas, assim, a gente não vai deixar de fazer o que a gente quer aqui, esses lugares que a gente tá conhecendo. Porque as nossas visualizações diminuíram. Porque a gente quer continuar compartilhando essas histórias. A gente quer viver isso antes de compartilhar. Eu acho que esse é o principal ponto, o intuito do nosso projeto é viver mais. Então, assim, não é só produzir com tudo. A gente vive antes e durante e depois a gente produz e trabalha. Como é que é a frase que você falou aquele dia que eu achei incrível? Como é que é que eu criei uma frase? Criei não, mas eu pensei... Não é sobre compartilhar. Viver e compartilhar. Não é sobre compartilhar para viver. Mas sim... Não. Ai, não vou lembrar. Assim, a gente vive e depois compartilha. E a gente não compartilha... Pra viver. É isso mesmo. Pra viver, né? E assim, então... Acho que ainda dá pra entender. Eu espero que sim, né? Pode ter parecido uma viagem. Mas que bom. Obrigada pelo feedback, Georgiano. Rosilene comentou. São Joaquim que é bem frio e está com calor de rachar. Hoje chegou a 36 graus aqui na minha cidade. Está em Santa Catarina. Ó, quem quiser vir em Maceió, estou abrindo uma tapioqueira, tá? É, tapiocaria. Estou vendendo tapioca. Estou profissional já. Me dá, Valer, que eu estava bom. Olha aí. O quê? Olha eles. Vê, gente muda, não. Não, eu quero... Muito quente. Gente, está quente o Brasil todo. A gente até pensou, vamos fugir do calor um pouquinho, para um destino mais frio. Mas assim, está quente o Brasil todo. Pelo menos aqui a gente consegue se refrescar no mar, no rio. Então, pelo menos isso é bom. Ó, o Maito comentou. Se quiser deixar a tapioca mais nutritiva, é só acrescentar grãos como lixia, linhaça, gergelim, quinoa, pepita de girassóis, etc. Gosteira, né? A gente precisa comprar mais esses grãos. Nossa, acabou. A Lidia comentou. Caiu, mas não devia. O Brasil é lindo, tem bastante para conhecer. Ih, caiu. Aí, baby. É, só acaba você. Ah, mas eu acho que está tudo bem agora. Tem temperatura alta. Nossa, está perto do fogo. O Brasil é lindo, tem bastante para conhecer. É inesgotável de lugares por explorar. Com certeza, a gente está conhecendo lugares, assim, que a gente nem imaginava que existia no nosso país. Claro que o Nordeste é um lugar muito visado turisticamente. São praias... Muitas praias são conhecidas, e a gente não vai deixar de passar por essas. Se a gente se sentir confortável. A gente aqui, no Alagoas, a gente acabou pulando algumas, porque estava muito cheio, muita gente, turístico, mesmo durante a semana, e a gente estava num momento que a gente não queria viver isso. E a gente pulou. Não é porque não era bonito ou não, mas a gente foi a nossa escolha. Mas, ainda assim, tem lugares que a gente nunca viu ninguém falando, que a gente vai trazer para vocês aí nos próximos vídeos, que eu já falei, mas foi uma experiência incrível que a gente viveu. Quando sai a próxima travessia, Gabs? Para mim, foram os melhores vídeos do canal. Me identifiquei muito, porque tenho o sonho de fazer uma travessia também. Então, gente, a gente comentou aqui, acho que vocês entraram depois, mas a gente vai fazer a próxima travessia nossa, vai ser eu e o Gui juntos. Eu não vou fazer sozinha, quero fazer com o Gui. E vou fazer com a Jéssica, que estava aqui online, vou botar o link aqui de novo, para quem chegou. Do dia 16 ao dia 20 de junho, gente, a gente vai fazer a travessia dos Lençóis Maranhenses, com a Jéssica Abinha, do Vinha Gé. Junto com o Guia Local, a gente está fechando um grupo, abrindo uma oportunidade, para quem, aventureiros aí de plantão, se vocês aí, hoje do trip, quiserem participar com a gente, desse momento, a gente vai fazer aí, caminhar, fazer os Lençóis Maranhenses, caminhando, uma travessia, a gente sai de um ponto, chega no outro. A gente está muito animado, que falam que passam por cenários, surreal de lindo, mesmo. E a gente está fechando esse grupo, abrindo esse espaço, para nossos seguidores, poderem acompanhar a gente, nessa aventura, presencialmente, fazer essa aventura com a gente, sentir na pele, como é fazer uma travessia, do nosso lado. E para quem tiver interesse, eu já tinha colocado aqui antes, mas eu vou colocar de novo, eu acho que está fixado, no chat, mas eu vou botar aqui de novo. Chama nesse WhatsApp, que está aqui no chat, porque a gente vai passar mais informações por lá, tá? Então, a próxima travessia vai ser essa. Não, qual? Nossa, falaram que tem alerta vermelha da prefeitura, de algum lugar, que falaram que está muito quente. Gente, o mundo está aquecendo para caramba, isso é um sinal, seríssimo. Mudanças climáticas, é real, só ver quem não quer. Comentário, não entendo as visualizações caírem, pois para mim, o legal é ver a viagem, o jeito de viver na estrada, a interação com as pessoas, não o destino. Exato. É isso, você falou tudo, falou tudo. Exatamente. Perguntaram se a gente está no Rio, escolas do Rio estão dando ponto facultativo por causa das chuvas. Caramba, não sabia que estava chovendo tanto. Não, a gente não está no Rio, nem perto, a gente está no Alagoas. Não está zero chuva aqui. Zero chuva. Olha, a Jéssica comentou aqui, que é a responsável por fazer a travessia, que em julho vai ter um outro grupo, da Travessia do Descobrimento, para homens e mulheres, olha que massa. Agora você cria isso, não é, dona Jéssica? Vou ter que fazer de novo. Agora você cria isso, não é? Agora o Gui vai querer voltar e fazer sozinho, sim? Claro que não. A gente vai estar longe, mas para quem tiver interesse, então, manda mensagem no WhatsApp da Jéssica e descobre tudo. Segunda tapioca da noite. Mas antes, bora lençóis. Exatamente. Nossa, gente, a gente já está há mais de duas horas aqui. Algumas pessoas devem ter cansado da gente. Se cansou, está tudo bem. Bora, gente, eu entendo. É um vídeo de rotina, né, gente? A gente tem que ir comendo nossa segunda tapioca. Vocês estão vivenciando ao vivo uma noite nossa, trocando ideia. É como se estivessem uns vizinhos nossos aqui de motorhome, entendeu? É não? É. Nossa. Muito bom mesmo. Eu não sei, vocês têm mais alguma pergunta? São mais de duas horas e seguem 80 pessoas aqui com a gente. Mandem aí, se tiverem. Ah, nossa senhora das tapioca, joga aí por nós. Gente, só vai dar tapioca agora. Nessa casa. Antes era só cuscuz. Agora a gente pode equilibrar com a tapioca, porque eu amei o cuscuz que a gente começou a fazer. Perguntaram da Leia se ela continua na janela. Não, ela está aqui em Marta dormindo. Está vendo? Está vendo. Está dormindo. Me acordou porque a gente falou o nome dela. É oito? Oito, vocês estão aí? falando de mim? Ai, vocês quebram. Vocês quebraram minha rotina. Adorei. Desculpa, mas que bom que você gostou. Agora falta o doce. Com certeza. Nossa, Adolfo, você sabe o que eu comprei para... mas a gente fez um compromisso. A gente, porque a gente saiu do nosso mês detox, que a gente vai enlouquecer. Não. Gente, a gente está treinando para caramba toda semana. Ontem a gente fez uma super corrida, amanhã vamos fazer de novo. Então, a gente tem que manter o ritmo bem de alimentação. mas a gente quer tentar uma vez na semana e nutricionista aí, alguém quer ajudar a gente aí na nossa alimentação? A gente quer uma vez na semana até o dia do lixo. Inclusive, foi hoje, né? A gente comeu um doce já hoje, um crepe de chocolate, um nutella com morango que estava incrível. Fazia um mês que eu não comia um negócio desse. Gente, eu sou a louca do doce. Louca, louca. Então, foi bem difícil para mim esse mês ficar sem doce, mais difícil ficar sem a carne. e comer isso hoje foi incrível. Mas assim, a gente vai fazer o compromisso de comer de novo algo gorda assim só daqui a uma semana. Por isso. Mas, Sara, a gente que manda lá no estádio MR não vê, né? Então, agora a confiança está enorme, né? Mas vamos lá, vamos com calma, vamos com, né, uma coisa de cada vez, mas confiantes nós estamos. O time está bom, né? Está empolgado. Vários. Patagônia, Carreteira Austral. Não morar, não. Eu moraria. Mas tem frio? Não. Não. Não, é lindíssima, mas, gente, não. Eu adorei viajar por ali no frio. Mas acho que morar, eu preciso morar num lugar que tenha mais calor do que frio, porque eu acho que mexe muito com o meu humor. Mas, no motorhome, eu prefero ter. Pode ser meu amigo. Mas sim, acho que teve vários lugares, assim, mas ao mesmo tempo, a gente fala bastante que nada ganha do Brasil, gente. Para morar, assim, tudo. Primeiro, que está perto de pessoas que são muito importantes para a gente, que é família, amigos. E segundo, que literalmente o calor, mas, assim, as pessoas, a comida, a energia que tem o Brasil não tem igual em nenhum lugar. A gente sabe que, inclusive, na Europa, a gente vai sentir um impacto muito grande nas viagens lá. Amigos que já viajaram por lá falaram que a galera que você encontra lá, tipo, não é tão receptiva como a gente sentiu no Brasil, como a gente sentiu em outros países da América do Sul, porque, querendo ou não, são países vizinhos nossos, são mais frios, mas, assim, é todo mundo, a América Latina, tem um calor um pouco maior também, um calor humano, mas na Europa, não, as pessoas são mais frias, são mais fechadas, dificilmente a gente vai viajar de galera igual a gente viajava aqui, vocês viram, né, viajamos com vários amigos por aí, dificilmente isso vai acontecer na Europa, eu acho que a gente vai sentir bastante, mas, assim, são fases, são estilos de viagem diferentes, e isso faz a gente sempre relembrar que, pelo menos até hoje, se for voltar, voltando a ter uma casa fixa, com certeza vai ser no Brasil, ah, vamos ficar um tempo morando fora e tal, mas, ainda assim, tá perto, tá, gente, é muito bom você poder ir na esquina e ter um pão francês, ter um pão com sal, a gente rodou, todos os países da América do Sul não tinha pão francês igual o nosso, não tinha, como é que vocês chamam o pão francês na nossa cidade? Tem um lugar que tem vários nomes, né, coxinha, açaí, não, então são pequenos detalhes que fazem pra gente muita diferença no quesito aonde a gente moraria, mas, passamos em lugares maravilhosos, mas, nosso Brasil não tem igual, faz bolo de chocolate com banana, preciso fazer aquele bolo lá, fit, né, da banana, com chocolate meio amargo, vai escolher mais aí, não sei mais perguntas, não, não, gente, como funciona o curso de vocês, eu posso fazer ele agora e ter acesso depois do conteúdo para uma futura construção? Ô, Grazi, a gente vai, foi legal você perguntar isso, que o nosso curso, ele custa mais ou menos mil reais, a gente vai, vou dar um spoiler para vocês que estão aqui na live, nós vamos vender ele somente agora, mês que vem, por metade do preço, então, fiquem ligados que a gente tiver interesse e o curso, ele tem uma duração de dois anos, mas, depois que ele vence, para você renovar ele, caso você queira, é um valor muito menor, muito pequeno, né, então, pelo preço que está, eu acho que vale a pena, viu? que está não, que vai ficar, né? Cristina, olha, a gente, é certo, a gente, falar que a gente quer manter uma alimentação saudável, vai, a gente não tem que regradir a dieta, porque morando no motorhomem é difícil, mas a gente tem que fazer, tem o nosso desafio da meia maratona, a gente, são quatro treinos na semana, que a gente está fazendo, a gente pode ter um dia de lixo, que a gente come chocolate, fritura, pizza, sanduíche, não, vai, pizza, chocolate e refrigerante num dia da semana, está liberado? É essa a dúvida, é essa a dúvida, né? Adorei a receita, vou fazer, qual a receita? do, 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 do Bramo, será? Quem está aí com a gente, mandem mais alguma coisa, porque assim, a gente já está bastante neto. Já deu 2 horas e 14, nosso tema é que, nós estamos no meio da rua, nós vamos ter que sair daqui a pouco. É, eu nem estou conseguindo comer, porque eu estou falando bastante. Lógico que sim, tudo vale. O neto deu boa noite. Ô gente, esse foi o nosso recorde de... Ah tá, nutricionista disse que sim, eba, dia do lixo, obrigada, Cristina. Nosso recorde de live, né? Será? Ô gente, seguinte, então é isso, boa noite para todos, eu acho que é o nosso recorde, de live, acho que foi muito legal aí, todo mundo que participou, vocês viram aí como que é uma rotina nossa, não é 100% como é, porque a gente não fica com a câmera ligada toda hora, agora vocês viram como é que foi, eu gostei de fazer essa live desse estilo, né? Foi, com duas câmeras, vocês viram um pouco a questão da cozinha, e fiquem atentos lá na comunidade do YouTube, que nós vamos fazer uma pergunta, qual receita que vocês querem que a gente faça, então, eu gostei da ideia, vamos fazer, mês que vem, a gente faz uma live de culinária, claro, com muita conversa, mas a gente cozinhando, mostrando uma receita, e trocando uma ideia com vocês. É, não, isso de certa forma, é uma, é um canal de receita, mas, cozinha comigo, cozinha e prosa, cozinha e prosa, cozinha e prosa, cozinha e prosa, gente, tem ideia de nome para esse quadro, um beijo para vocês, obrigado, acompanhe, e um outro pedido, sempre que tiver um vídeo lá no YouTube, nem que você comente um coração, dá uma curtida, isso ajuda a gente demais, compartilha com os amigos, compartilha com os amigos, então, você que está lá, ajuda a gente, e um beijo para vocês, a Jéssica falou que quer ver, eu fazer um risoto, vou fazer um risoto no meio do rolê, a gente vai para o lugar com o ar condicionado, pode ser, gente, um beijo para vocês, beijo gente, boa noite, obrigada quem acompanhou, e para o Roseta Piauca,